salve salve galera começando um novo quadro aqui no canal esse aqui agora a gente vai começar a fazer o gamescore por estados aqui do Brasil salve eu sou o Moacir eu sou o Rikaona eu faço podcast do podcast do Rikaona BR e o Xbox Table e hoje eu estou todo mês eu vou trazer uma pessoa diferente aqui para a gente fazer essa brincadeira de estado a gente vai explicar daqui a pouco como é que é as regras e tal mas hoje a gente está trazendo aqui o Emerson salve Emerson, my name tá bem? tá aí rapaziada, tudo tranquilo? valeu, Moacir cara, o Emerson é admin do grupo de caçadores de conquista do Facebook é o maior grupo que tem de pessoas que gostam de conquista e de gamescore então, pô, nada mais prático de trazer o cara que está mandando lá no grupo um dos que está mandando um, dois, né? senão o Igor vai brincar comigo um, dois não o que manda, um, dois um dos moderadores quem manda é o Igor é, quem manda é o Igor então, a gente vai estar aqui esse vídeo vai estar no YouTube galera, eu estou gravando aqui na Twitch mas vai estar lá no YouTube a gente vai estar divulgando o link do grupo do Facebook ah, pô Moacir, eu já conheço esse grupo aconteceu algum problema lá eu saí e tal o Igor fez uma brincadeira lá quer falar disso? você fez uma anistia, né? que fala, né? é, falando rapidamente então, só para não prolongar o assunto que antigamente a regra lá do grupo é que se tivesse tido algum problema ou fosse alguma situação até não tão grave era ban permanente mas esse ano a gente acabou conversando e a gente entrou num consenso que algumas pessoas acabam evoluindo, né? a gente cresce, aprende com os nossos erros e acaba mudando tem gente que não tem gente que sim tem gente que pode se arrepender e até achar interessante voltar daí a gente vai começar a permitir que a galera acabe voltando então, se você já foi banido aconteceu alguma coisa assim entra, troca ideia com a gente a gente vai ver lá o que foi e dependendo do tempo que aconteceu a solicitação está liberada para pedir e quiser voltar a participar postar suas coisas lá esse é o lado bom agora vai poder voltar é só seguir as regras e voltar de boa curtir o GameScore igual eu e o Emerson curtiu, né? bota lá seus jogos lá que você gosta o que você está fazendo então, é uma ideia de a gente ajudar porque, pô, o Emerson e o Igor abriram para mim lá eu posto meus podcasts lá escrevo lá jogos que eu fechei então, é um jeito de eu ajudar de volta, né? então, muito irado isso aí eu gostei muito da ideia que o Igor e o Emerson decidiram lá então, assina embaixo galera, vai estar os links aqui embaixo a gente tem uma lista de links de alguns leaderboards que a galera que mora nos estados já estão colocando eu vou botar aqui embaixo também tem Rio que eu criei que eu moro no Rio tem São Paulo já que foi criado por alguém aí tem lá São Paulo, Paraíba, Minas Rio Grande do Sul tem algumas alguns estados não tem ainda então, se você é do estado cria do estado e me manda o link que eu adiciono aqui todo mês então, a gente vai botar ali não quer dizer que é ali que é o ranking mas ali já dá para pegar uma ideia de onde que as pessoas estão quem são se está com a bandeira a gente tem uma regra aqui também por estado, né? eu estava conversando com o Emerson para ficar uma parada super justa é o seguinte a regra é o seguinte só onde é que você mora pô, Mocê me mudei estou morando no Distrito Federal então você concorre no estado do Distrito Federal ah, mas eu me mudei vou no mês que vem vou me mudar no mês que vem você me manda uma mensagem vai para o estado onde é que você está e eu boto você no estado ah, Mocê mas meu parente mora em Rondônia não onde é que você mora? cara, eu não a gente eu e o Emerson aqui a gente não é criança eu não vou ficar fiscalizando onde é que você mora DDD nada disso mas pô já teve gente me mandando mensagem falando que é do Rio mora no Amapá então tipo assim eu vou pegar o DDD e eu vou botar no lugar eu não vou ficar aí atrás é uma brincadeira para a gente saber quem é cada um mas a ideia é onde é que é o estado tipo a gente onde é que você mora você concorre para aquele estado é uma brincadeira futuramente futuramente se a gente fizer uma outra coisa a gente vê mas a ideia é essa então pô vai ser uma coisa legal gente onde é que eu peguei essas informações? eu peguei informações no Trust Chimes tem um print aqui embaixo então a gente está seguindo uma regra aí eu troquei uma ideia com alguns amigos aí que gostam muito de Games Call o Emerson a galera todo mundo está me ajudando então é básico você tem que estar no Trust Chimes pô moço mas eu já tenho cadastro lá além de você ter o cadastro lá a gente pede para você fazer um cadastro botar a região onde é que você está porque eu fiz um pedido oficial lá no fórum para mudar os menus ali escrito game botar jogo para português e tal ele falou que poderia mudar se o número de brasileiros aumentasse então algumas abas talvez poderia ficar em português se a gente botasse o setting do site em português assim dependendo dos usuários atualmente eu acho que são perto de 7 mil players lá no site se chegasse em 15 mil ele ia dar uma olhada cara tem 15 mil players de Xbox fácil então vamos deve ter muito mais tem muito mais eu nunca igual você falou uma das regras é a bandeirinha no perfil da galera no TA algumas pessoas a gente sabe que são BR porque a gente já jogou já conversou conhece tem algum círculo de amigos ali mas para brincadeira é mais interessante quando você vê que tem certeza que o perfil é brasileiro tem a bandeirinha então é bem mais legal outra coisa dá valor também o Brasil a gente não é brasileiro vamos dar valor ao Brasil qual é a regra que a gente está botando cadastro no Trust Chivest bandeira do Brasil porra moça onde é que eu boto a bandeira eu não sei inglês nada tem dois prints aqui embaixo do vídeo enormes eu vou deixar esse print fixo lá no meu Twitter então está aqui embaixo tem a minha fotinho não sei se nem meu mouse aparece na live mas tem a minha foto circulada em azul clica na foto vai abrir uma barrinha cinza site settings eu vou botar o caminho também das pedras aqui embaixo vai abrir uma lista de informações do site onde é que você bota todas as informações você desce um pouquinho o mouse vai rolar vai ter assim região settings que é a segunda aba aqui da direita que a gente botou a foto aí Brasil com Z é Brasil lá fora falar do Brasil com Z Brasil Brasil então coloca Brasil pô moço já botei Brasil ali não mudou às vezes demora dez minutinhos às vezes é só nove horas do dia seguinte mas só de você botar ali já está show de bola já vai aparecer todos os rankings oficiais do Troas Times são rodados às nove horas da manhã oito e meia nove me corrija aí se alguém só ver certo eu sei que é de bem de manhã então a gente vai mudar para Brasil é vai estar lá a informação aí você já vai aparecer no ranking você estando no ranking eu vou olhar um por um lá vou mandar mensagem é o que a gente está fazendo isso dá um trabalhinho legal mas eu curto fazer aí eu gosto dessa coisa então eu estou mandando mensagem para todo mundo que está no ranking atualmente eu mandei mensagem para os 150 primeiros gamescore fui até os 150 e parei e fui nos grupos que eu conheço de whatsapp de twitter perguntando de onde que é cada um o cara está com a bandeira do Brasil botei ele aqui então eu fiz isso pô moço mas está faltando gente para caramba eu não estou aí eu tenho mais de ponto que esse cara aí é aquele básico está aqui vendo o vídeo no youtube coloca a sua gamertag aqui embaixo o estado que você está eu vou procurar ela lá no trochimes está com a bandeira do Brasil vou botar você no ranking automático beleza é simples assim bota a sua gamertag e bota o seu estado botou só a gamertag não vou botar você no ranking botou só o estado não sou adivinha da gamertag então bota gamertag e estado eu vou deixar fixo aqui embaixo escrito no vídeo então bota a sua gamertag e estado não importa se você tem 5.000G nada tem estado que eu não encontrei ninguém então se você tem 1.000G você é o primeiro do seu estado simples assim simples assim a gente vai chegar nesses estados aí então a gente vai fazer um top 10 por estado sendo que São Paulo tem muito player tem muito jogador muito, muito, muito mesmo Emerson é de São Paulo, né Emerson? sou do interior é, mas você não entrou ainda no ranking não não, mas eu vou entrar, cara quem me acompanha lá no twitter você sabe lá que eu já ousei com uma meta pra esse ano aí, só tô correndo atrás dos jogos aí, esse ano eu vou aí sim, aí eu gosto vou subir, vou subir galgar degraus a ideia toda é a gente fazer uma brincadeira sadia entre estados que todo mundo fica brincando depois a gente já tem gente me mandando mensagem falando que quer dar uma premiação pra quem quer fazer mais pontos do estado então a gente vai começar a fazer uma brincadeira se der certo se, pô, atingir a galera não criar briga nada a gente melhora se ficar nessa criar alguma coisa errada eu dropo isso aqui entendeu? então essa é uma ideia ó, não vou deixar de deixar uma mensagem disso aqui em 2017 o Arnaldo DK fez um vídeo disso então eu ajudei ele a fazer o ranking o ranking foi pego da galera do Game Squad do GRN que ele tinha um site então isso foi uma ideia minha desde 2017 então eu só tô atualizando ela eu vou fazer isso uma vez por mês então a cada entre o dia 1º e o dia 10 eu vou lá pego todas as informações e coloco ah, Mocci mas esse, pô eu já tenho 20 mil a mais do que que tá aí cara, eu peguei ontem as informações e fiz o vídeo hoje então ontem que eu quis dizer hoje é que dia? foi dia 9, né? hoje é dia 9 peguei tudo 8 e subi 9 então se tiver diferença de 2 mil, 5 mil 10 mil, 20 mil cara mês que vem você vai aparecer com o Game Squad é muito volátil, né? aquela galera eu já olhei aqui hoje ontem eu tinha 5 mil a mais que uma pessoa hoje a pessoa já tá com 5 mil na frente então ela fez 10 mil de ontem pra hoje é, isso é muito louco é muita coisa cara, tem estado que nego tá brigando assim sem G tá na frente um do outro então vai ser muito louco como ver a galera brincando dessa jeita, né? vamos lá vamos começar então vamos começar? ah, esqueci de falar regras básicas True X, Miss Bandeira do Brasil se você me avisar qual é a sua gamertag estado pronto regras que eu não vou passar por cima se você é bugador você não tem rastreio no True X, Miss infelizmente você não vai estar em nenhum ranking desse entendeu? não tem como eu te colocar aqui porque a gente preza por jogadores que estão fazendo tudo correto ah, moço mas eu joguei em Xbox Pirata e é a galera que jogou em Xbox Pirata beleza tem gente que jogou em Xbox Pirata mas não fez coisa errada então essa é a regra o True X, Miss que vai mandar nessa regra não sou eu eu não estou escolhendo a dedo eu peguei todo mundo de lá e pronto se você tem mais game de chocar alguém me fala que eu te boto lá mas se você não está lá tem alguma coisa errada entendeu? então eu não vou eu vou evitar então essa é a regra essa é básica se você resumindo bugador a gente bota aqui Emerson? ah, é besteira né? a gente fica já é besteira até tocar no assunto se a conta se a conta não tem o tracking não tem nem como a gente saber o que está rolando é, então não rola então é simples assim então vamos lá vamos começar galera é básico galera vai vir os top 10 aqui aí vocês vão dar uma olhada e a gente vai brincando com isso aí Emerson vamos começar com o melhor estado São Paulo? não caralho pô eu sou do meu melhor estado do meu estado melhor estado cara Rio de Janeiro cara vou tirar a câmera para vocês verem aqui só para vocês verem o Rio aí a bandeira do Rio de Janeiro ali essa bandeira do Rio de Janeiro eu não tenho muito o que falar porque eu acho engraçada essa bandeira o estado o estado é bonito e tal mas a bandeira eu acho as bandeiras do Brasil no geral são bem engraçadas a gente vai rir de algumas a gente vai rir de algumas vamos lá galera esse é o top 10 aqui do Rio de Janeiro estou vindo lá de cima do décimo e lá embaixo do primeiro até o décimo lá embaixo vamos voltar aqui a câmera vocês já viram o nome aí cara eu procurei bastante galera do Rio eu não encontrei o top 20 tem muito streamer que é do Rio mas não está com a bandeira do Brasil eu vou atrás deles porque eu tenho contato passaram no meu podcast então eu estou já no próximo já deve já rolar um top 20 ou top 30 do Rio pô tem muita gente que não apareceu aqui o Breno está morando aqui no Rio não apareceu aqui salve Breno então vamos fazer a brincadeira com quem está aqui ó e eu já vou ser passado já estou chateado eu estou ali eu vou ser passado mas com calma vamos lá cara décimo lugar Leator ali eu não conheço mas está com a camisa do Mengão então porra monstro conhece o Leator Emerson não acho que eu já vi ele em alguma coisa de streaming comentando acho alguma coisa mas eu não nunca troquei ideia cara eu não conheço ele ó cara se quiser escrever aqui embaixo mandar um salve salve de você Flamengo eu quero te adicionar aí então ele está dos teus mesmo cara cara o Ex-Zigfried ele está lá no grupo do Caçadores Conquista que o Emerson Admin pô ele escreveu lá que pô eu sou do Rio e tal pô curti já botei ele aqui foi maneiro encontrar alguém com mais de 500 mil aí então ele já entrou em um lugar aí ele está lá no grupo Caçadores aí então salve pro Ex-Zigfried é o Ex-Zigfried do Paraguai né que a gente brinca eu estou brincando eu estou brincando o irmão perdido é o irmão perdido do Ex-Zigfried ele é Ex-Zigfried o Ex-Zigfried é Ex-Zigfried no final é o cara mudou aí a ideia mas maneiro o cara é do Rio então porra ele eu também não conhecia ó gostei ali ó 503 mil o Leotor o Nono 538 a galera está vendo aí então eu estou ali no Ex-Zigfried no nono lugar então top de bola aí o GameScore está um pouquinho alto aí da galera cara o Leão de 90 também encontrei lá no Caçadores Conquista ele até botou lá bota meu nome aí eu sou do Rio cara eu falei pô já tinha colocado ele cara que massa então está aí ó Leão de 90 top de bola aí conhece o Leão que está lá no Caçador o Leão eu conheço ele é amigo nosso ele joga ele me ajudou no Forza no Forza 1 na época que eu estava jogando o Leão eu conheço então um salve duplo para ele aí um monstrão aí cara o Obion que é nabes né o Obion que é nabes cara subi no meu canal os podcasts sempre está lá dá uma risada com a gente cara está comendo com farinha GameScore ele está com 70 mil de diferença para mim agora já está como está no sétimo lugar então cara muito top isso ele está ali 192 ele deve me passar eu estou com o ritmo devagar então ele está acelerado mas pô gente boa demais aí sempre está aí nos grupos rindo aí conhece ele o Obion também conheço 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 de chat da galera aí das streams que eu assisto de vez em quando eu vejo ele também top fala o sexto aí o Emerson não conheço não esse sexto aí cara é um cara nunca vi esse maluco aí na vida surgiu do nada não sei para onde está indo também é um tal de ricaão aí dizem que tem um podcast aí que faz vídeo mas nunca vi não velho cara sou eu estou ali perdido cara vou contar isso ao vivo aqui já falei para o Emerson mas vou contar ao vivo quando eu comecei a conhecer Conquistas eu estava no grupo do Trashim está o GRN está o Zigfried está uma galera aí eu conheci o Emerson pelo Caçadores Conquista antes de 2019 da BGS eu tinha menos dia que o Emerson aí eu falei caraca e a gente jogava as mesmas coisas assim muito tempo atrás que hoje em dia eu não jogo tanto tempo foi 2015 16 né por aí foi 16 ou 17 mais ou menos porque nessa época eu jogava mais coisas mas eu ainda não pegava Conquista nessa época direito assim aí eu lembro de olhar as Conquistas dele eu acho que ele tinha 200 mil eu tinha 100 eu falei caralho eu quero chegar junto dele aí então essa é a brincadeira aí que a gente fez aí junto aí então top demais aí aí é a merda que você criou aí Emerson pô 708 mil aí nessa época eu jogava eu jogava bastante BF eu curtia completar os BFs nessa época é eu fiz o 4 com você né top cara o quinto lugar o MCWX aí que ele até é próximo da Trash Image olha a diferença do sexto pro quinto caralho eu nunca vou passar o quinto lugar o MCWX aí cara ele é amigo do GRN do Ziegfried do Alesid de um grupo deles do Conquistaria então salve pra ele aí agora entrou numa área complicada né velho porque esses caras aí não tem como competir o quinto lugar pra cima é surreal é uma parada surreal cara o MCWX 8 ele é colecionador de game ele é um dos maiores colecionadores de Xbox se ele não for o maior eu chuto ele como o maior o MCWX 8 ele já veio aqui no podcast top de bola cara nos próximos vídeos eu vou ver se eu boto o número dos podcasts que os caras passaram pra quem quiser conhecer as pessoas então top de bola o Andy Cardoso aí cara ele sempre tá no Twitter rindo lá é flamenguista doente também comigo a gente fala merda pra caralho do Flamengo então gosto dele de graça ele já veio duas vezes no meu podcast então salve aí o Andy Cardoso aí top de bola o Andy Cardoso eu conheço ele cara eu gosto de acompanhar ele lá no Twitter que ele posta umas paradas de umas relíquias que ele tem lá de vez em quando acho que todo dia quase todo dia ele posta umas paradas é bem massa cara aconselho a quem nos segue siga ele lá é um cara bem legal cara terceiro lugar Arnaldo DK nem precisa tanto de apresentação aí ele era o primeiro Gamescore aí há um tempo atrás então ele hoje está em terceiro aí cara ele tá comendo com farinha também Gamescore tá igual um doido aí esse mês tá fazendo Gamescore pra caramba ele ficou um tempo afastado então aí o Arnaldo DK cara ele é o vídeo mais visto do meu canal tem que dar esse salve aí pra ele mas tamo junto né ficou ficou isso aí Arnaldo DK o número 3 aí cara segundo lugar o GRN zão da massa aí GRN aí que é o dono do Conquistaria tá com 2.320 né cara muita coisa GRN é o que eu tenho pra falar dele que ele é o recordista de vir no meu podcast ele já veio 4 vezes ele foi o número 1 do meu podcast então é um grande amigo que eu tenho aí gosto muito de graça aí tu já trocou de ideia muita ideia com o GRN ou já nossa com o Rafa tipo eu gosto pra cara do Rafa quando eu ainda não trocava ideia com ele acho que foi na BGS de 2018 acho que foi quando teve stand da Mixer lá o pessoal tava todo em alta lá na Mixer eu fui lá a gente tirou uma foto e tal tirei foto com o Carneiro lá o pessoal que eu hoje eu troco ideia não sou tão amigão dos caras mas eu troco ideia de vez em quando ali a gente conversa alguma coisinha assim é um salve pro Rafa aí que eu mandei uma mensagem pra ele lá ele ficou de me ajudar com uma paradinha a The Way Rafa aí sim cara primeiro lugar o Ziegfried X ele também veio no podcast podcast aqui ele é mais reservado mas muito gente boa qualquer dúvida antes de ele vir no meu podcast eu lembro de perguntar pra ele assim pô como é que tu fez essa conquista aqui num jogo assim que é meio meio indie separado cara me mandou detalhe ajuda ó fiz isso eu já vi ele cobrando desenvolvedora por conquista bugada no Trusty cara ele é todo mundo chama ele de uma lenda porque ele tá fazendo muito game score muito alto ele cara o ritmo dele é muito insano eu não conheço ninguém aí que faz o ritmo dele pelo menos no Brasil não tem ninguém nem perto de game score alto assim ele é um dos top acho que ele entrou no top 10 lá do mundo também né então tá aí esse aí um salve aí pro Ziegfried já jogou com o Ziegfried ou Joguei cara a gente jogou acho que faz um tempo já que a gente jogou a última vez a gente jogou o Burnout Paradise jogou eu ele o Secultinho mais uma galera ali pra fazer umas conquistas online lá do do Burnout foi bem massa o SIG é um cara bem da hora e o cara joga de muito pra GS então o bicho destrói não tem nem como pegar o ritmo do cara caralho como que faria né cara vamos lá vamos pro próximo estado aí cara a gente vai pra Minas cara Minas tem amigo pra caramba não tem Hermes Minas é tem uma galera aí deixa eu ver essa bandeira aí essa bandeira aí de Minas aí pra mim vai ser a bandeira da Leroy Merlin cara sempre quando eu vejo essa bandeira eu penso em Leroy Merlin toda vez quem foi de Minas vai ficar puto com essa porra não mas é brincadeira nós viu Minas é nós BH é nós cara Minas eu acho que no mês que vem já vai dar pra fazer um top 20 com 18 pessoas já na lista então mês que vem talvez já dê pra fazer um top 20 aí eu já trago o top 20 aqui se tiver 30 eu já trago 30 né vai ser show de bola então vamos lá vamos começar com o décimo lugar aí cara LuizCJC cara eu vi ele no Gamescore até o 150 lá eu vi mandei uma mensagem pra ele me respondeu de bate pronto mandei o link do meu canal disse que já viu já seguiu me conhece achei foda então salve pro LuizCJC conhece ele? esse eu não conhecia de Minas aqui olhando assim meio por cima eu conheço posso dizer que eu conheço metade a outra metade eu não conheço alguns ali eu nunca tinha ouvido nem falar eu conheço 4 só acho 4 ou 5 vamos vendo aí né cara o Gabriel Crowley eu acho que ele deu uma diminuída de ritmo o 9º lugar ali o Gabriel Crowley ele era um dos top 50 cara agora ele caiu dos 50 tá ali mas eu acho que deve ser trabalho família etc eu não conheço ele cara Gabriel se você for ver aí o link tá aqui embaixo você pode estar olhando aqui embaixo manda um salve aí estamos juntos aí vou te adicionar na live cara o Maurinho 13 é a mesma situação do Luiz eu encontrei na lista mandei uma mensagem já me respondeu pô sou de Minas que iniciativa legal então já adicionei ele ele tá subindo rápido o Game Score bastante jogo 1.306 jogos jogados então tu conhece o Crowley e o Maurinho o Crowley eu já ouvi falar dele o Maurinho acho que eu já ouvi também mas eu nunca nunca joguei com os caras não Renato o NSC mesmo esquema do Maurinho do Crowley todo mundo eu vi lá o nome mandei mensagem me respondeu Minas e coloquei ele em Minas eu não conheço do décimo até o sétimo eu não conheço conhece aí o Emerson o Renato do sétimo em diante eu vou dizer que eu conheço a maioria aí aí é sim aí é legal eu não conheço dois ali o Renato eu conheço eu não me lembro se eu já joguei com ele mas eu conheço talvez eu tenha adicionado na live também fotinho ali fotinho do One Piece ali né top é do do Luffy do Luffy né é cara salve aí então Renato é isso tamo junto cara sexto lugar deixa eu ver como é que eu vou falar cara xdzinho é o ex-criador do xbox mil grau lá ele hoje agora tem canal sozinho lá tiff acho que é 177 lá cara flamezão monstro aí sai brigando com todo mundo aí né todo mundo conhece ele então tá aí o nome dele ele é o sexto lugar de Minas Gerais tá aí a gamertag dele quer falar alguma coisa aí do xdzinho não cara ele tá aí né ele tem a posição dele tem atende aos critérios que você colocou pra brincadeira é justo tipo o que ele faz lá no canal dele é a coisa dele aqui é outra coisa então eu acredito tipo ser parado ele tá perto do cabelo não mistura as coisas o que ele faz lá faz lá e essa brincadeira aqui é outra parada cara fala do quinto aí do quinto aí quinto cara quinto o Fernando Cabelotti cara o Fernando Cabelotti é parceiro nosso aí amigo joga com a gente direto hoje ele já tava me mandando mensagem aí pra jogar o do D&D lá cara o Dangerous and Dragons né o Dark Alliance ele só me chama pra B-bomba esses dias atrás ele queria que eu jogasse como que é o do do Alien lá o Fire Team é o Fire Team do Alien ele só quer que eu jogue uns co-op monstrão aí mas pra mim é complicado que eu trampo e tal e daí eu tô e agora tô querendo fazer uns Gamerscore por esses tempos então eu vou dar uma diminuída em jogo o Triple A e vocês vão ver jogando mais garapinha óbvio Cabelotti cara Fernando Cabelotti a gente tava em grupo com ele agora tava rindo com ele tava aí com a gente trocando ideia até agora de pouco show de bola cabelo cara gente boa pacas dá risada demais com ele ele falando as paradas cabelo sabe vai quarto lugar Marcos Daniel Marcos Daniel conheço ele acho que a gente já jogou junto 726 né cara é uma parada massa que eu acho de Minas aí do print quando você falou é que a galera que é de Minas ela tem não tem tanta diferença de um pra outro assim é um pouco mais competitiva que igual a do Rio ali tem um do quinto em diante ali é difícil alcançar os caras mas aqui do primeiro até o décimo é tipo 300 mil diferença 300 mil dependendo do ritmo da pessoa dos jogos que ela tiver ali ela consegue subir legal ali as posições dá pra se inverter bastante as posições ali de Minas tá todo mundo muito perto né cara tem seu lugar eu não conheço o Adol BR nunca joguei não sei o Adol também eu não conheço esse não conhece esse aí é um que passa batidão né ninguém conhece mas salve aí Adol é um cara que tá fora do radar assim da galera vou mandar uma mensagem pra ele dizendo que tem um ranking e ele tá aqui show de bola cara segundo lugar eu conheço ele é da academia lá do Game School a minha lá minha não eu participo né o Fukuda cara o Fukuda ele veio a gente desafiou ele pra ele vir no meu podcast ele tinha que ter 500 mil ele chegou em 500 mil rapidão já me passou já subiu o número ele tá indo atrás de um milhão esse ano então ele tá subindo muito rápido ele joga muito rápido então tá aí o Fukuda em segundo lugar e cara ele vai pegar o primeiro eu tenho quase certeza ele tá jogando muito muito rápido então não sei se o Sandro vai acompanhar o Sandro também tá pontuando bem então uma brigazinha boa mas dá pra ver que o top 10 aí é uma briga boa Minas já deve abrir um top 20 então no próximo vídeo vai ter um top 20 tem 18 pessoas se chegar a 20 eu já abro o 20 então tem essa brincadeira aí então em primeiro lugar o S Sandro eu não conheço é mas você conhece? não entre o o Fukuda eu conheço eu já conheço ele dos chats das lives então o Sandro eu já vi a tag dele por aí a galera falando mas eu não conhecia nunca troquei ideia com ele não cheguei a jogar também o dele eu peguei eu não tipo assim eu vou confirmar porque ele não me respondeu ainda mas lá na tag dele tá escrito que ele é de Minas Gerais a biografia dele ele botou Minas Gerais então ele tá em primeiro aqui caso ele não seja eu vou botar ele no estado de origem e mudo aqui os 10 aqui então mas atualmente ele botou Minas lá então eu botei ele em primeiro aqui ele tá com Game Squad joga todo dia então é isso aí e aí vamos pro próximo estado? bora vamos de Minas a gente vai pra onde? vamos pro sul vamos pro sul Rio Grande do Sul sul pode ser pode ser tem uma galera tem uma galera massa tem uma galera pesada do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é meu país né como a galera gosta de dizer essa bandeira aí essa bandeira aí do Rio Grande do Sul cara eu não falo muito da bandeira do Rio Grande do Sul que a galera meio não gosta né os caras são muito nacionalistas lá então eu não gosto de falar muito mas é uma bandeira legal bandeira legal uma bandeira legal cara vamos lá décimo lugar o Williams RS é Poa ele é você sabe o que significa a tag dele? a tag dele é tipo um anagrama também é ele é do Rio Grande do Sul e ele é de Porto Alegre aí a cara esperta tá ligado eu já viajei pra Poa algumas vezes cara o William ele tá em alguns grupos eu acho que ele tá nos grupos do Nil tem que ver ele tá no Caçadores lá no grupo do Caçadores tá no outro grupo da família lá que a gente joga lá também trocar uma ideia ah então tá tudo em casa então tá aí é show de bola cara nono lugar João Toschi eu não conheço mas tá entrou no ranking de Minas entrou no ranking de Minas eu não sei se ele tá nos grupos vou pesquisar ele me respondeu também que é Minas então tá aí top demais você não conhece né The Ragnar 92 conhece? conheço conheço ele já já esteve não sei se ainda está lá no Caçadores mas eu lembro dele lá da tag dele por lá é esse eu não conheço ainda então toma aí cara sétimo lugar deixa você falar aí né sétimo lugar em último lugar é o nosso amigo Edinho Mega7 ele também é do tá lá no nosso grupo do Caçadores ele tá num outro grupo particular nosso ele tá num grupo de Gamerscore aí com a galera aí que joga então provavelmente o pessoal deve conhecer ele ele joga umas paradas massa aí uns joguinhos bem bem legais aí e também curte bastante pegar um Gamerscore quando ele tá querendo dar uma desintoxicada né como ele fala eu vou jogar um Dark Souls pra dar uma relaxada e a gente vai lá e joga Dark Souls pra relaxar é uma pegada cara sexto lugar Jeff Mance aí Jeff Mance cara Jeff Mance assiste todos meus vídeos do YouTube vai ser um prazer mandar pra ele ele estando aí no ranking achei legal ver ele aí no top 6 do GameScore do Rio Grande do Sul então tamo junto aí Jeff Mance o Jeff Mance cara o Jeff Mance eu não conheço ele também essa é uma Game Tech que eu nunca tinha visto na rata ele assiste muito o Arnaldo Decá assiste o Marco o Marcos Daniel aí ele acabou caindo no meu canal também então o Jeff Mance ele tá muito no YouTube ele fica no YouTube acho que ele trabalha ouvindo uma coisa assim top na hora bacana cara o Rio Grande do Sul também é legal né de um milhão com o primeiro lugar 220 mil né não tava tão perto não tava tão perto assim né não tinha precisado muita atenção ali mas tem uma galera tem dois com um milhão tem oitocentos seiscentos e pouco ali tem uma diferença é um pouquinho maior né mas um pouquinho maior né mas ó esse tem grande chance de o quarto colocado ali tem uma diferença não é tão tanta assim também é uma diferença que dá pra tirar abaixo do William tem muita gente tem uns oito pessoas mas os oito não tem bandeira do Brasil então eu já vou mandar mensagem pra eles pra botar bandeira do Brasil se juntar 20 eu faço top 20 deles aqui então tamo junto aí cara John 81 Mercenari ele entrou na mesma lista lá que a gente falou eu mandei a mensagem pra ele ele falou pô sou do Rio Grande do Sul então já coloquei ele aí bandeirinha do Windows sei lá 2008 né antigona né então sei lá Windows 98 né é não sei é o Windows é o Windows é o Windows é antigão só fala que é o Windows tá mais certo o John eu conheço ele é o Lauro se eu não me engano ele tá no Caçadores de Conquistas lá ele é bem ativo aí tamo junto o Lauro cara quarto lugar o John não sei falar o John Leklick não sei falar LKN é LKN cara desculpa aí se eu falei errado o seu nome cara salve ele também me respondeu eu mandei pô sou de Minas pô maneiro tá entrando em quarto lugar aí Minas Rio Grande do Sul né é Rio Grande do Sul Minas eu ia falar cara você errou aqui o cara o cara já vai brigar comigo não Rio Grande do Sul galera tchê bah né número 3 aí Cristiano L 1993 cara game score altíssimo 814 né tá explodindo ele tá lá no Caçadores Conquista ele falou que era o estado dele aí pô já colocamos ele você conhece conheço a gente já jogou umas paradas juntos ele ele é da galera que joga com com o Laura e tal o pessoal ali eu tô ligado quem que é show de bola cara do 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 tembr é também da academia de game escolar eu ele mas é uma galera que vai passar aqui então cara ele fez um milhão agora né pô ele já veio no meu podcast com a galera da academia lá então foi muito maneiro pô ele é muita gente boa assim joga bastante mas explode faz muito 1000G então já meteu um milhão aí cara segundo lugar ele tá indo forte atrás do primeiro lugar já tô achando isso né depois vou perguntar pra ele né top mesmo cara agora que eu tava parando aqui pra ver que tem uma rivalidade meio que interna aqui entre os caras aqui ó porque o Dothen pela fotinha dele ele é gremista o Edinho é gremista o John se eu não me engano se for o Lauro ele é torcedor do Inter o Cristiano eu não me lembro se eu já vi foto dele com algum time de camisa mas eu acho que é Grêmio também não posso errar se não for isso mas os caras tem a rivalidade de Inter e Grêmio aí também escreve aqui embaixo qual é o time de você galera só pra gente ver aí se tem a rivalidade na próxima eu boto a bandeirinha do time ali eu boto a bandeirinha do time do lado ali da bandeira do Brasil ali galera escreve aí aumenta mais ainda a treta é cara primeiro lugar deixa o Emerson falar isso aí deixa o Emerson falar cara tem muito o que falar cara como eu já falei pra vocês é o Jigsaw eu não conhecia ele na verdade eu não conheço eu nem sei quem quem é o a figura a persona por trás da gamertag Jigsaw eu só conheço ali do TA não me lembro se a gente já jogou até foi ele que me adicionou no TA mas eu não conheço a pessoa eu já falei algumas vezes sim conversando com as pessoas a pessoa até fala quem é eu falo nossa velho eu nem lembro é tanta gente eu não tô ligado de quem que é tá de boa deixa o Jigsaw vou parar por aí vamos pro próximo galera Jigsaw aí tá jogando pra caramba salve aí Jigsaw um milhão também é o campeão vamos lá qual o próximo estado vamos ver vamos subir um pouquinho Santa Catarina Santa Catarina tem um estado que eu conheço uma galera lá também vamos lá Santa Catarina galera deixa eu tirar a câmera aqui Santa Catarina tem muita gente que eu gosto essa bandeira aí Santa Catarina cara pra mim é uma bandeira do Brasil toque misturada com alguma outra coisa ali não sei velho caralho essa bandeira do Brasil só quem é do estado mesmo vai entender Santa Catarina acho que fui só uma vez então fui duas fui duas fui duas vezes Santa Catarina é Blumenau né Blumenau October né Santa Catarina eu não sei que eu nunca fui eu sempre quis ir pra ficar muito louco tomar várias é muito boa a gente tem que ver esse ano se tiver podia ir vamos ver isso aí fala aí fala aí o décimo nono e oitavo vai com você o décimo eu conheço ele é o Ari 1291 ele tá no Caçadores lá é um membro que de vez em quando comenta lá 300k pegou o décimo eu não conheço muito bem ele mas eu já vi ele é um cara bem ativo de vez em quando eu tenho ele aqui na live o nono lugar com o Mileshade o Mileshade eu não conheço não sei se você conhece eu mandei mensagem pra ele ele não ele respondeu lá no Caçador de Conquista que ele é ele é do Facebook lá então tá com a galera não sei se é do Facebook agora eu me confundi não sei se o Facebook ou o Twitter um dos dois ele me respondeu aí eu vi ah Santa Catarina beleza meu vou botar você aqui é que algumas pessoas a gente conhece no no Facebook né do Caçadores de Conquista e tem algumas que estão no WhatsApp né ele tá no ranking ele tá no ranking que o Mirahu criou o oitavo lugar criou ah então esse ranking eu não tô ligado também não sei qual é aqueles rankzinhos do Trashim a galera tá fazendo informal lá por estado ah tá os otherboards por estado é falei errado fiquei pensando que parada que era essa mas beleza já entendi agora foi mal foi mal foi mal caramba foi mal galera vai fala o oitavo aí o oitavo eu conheço é o Mira Mira a rua quem joga com ele vai saber o Mira deu uma bombada no Jesse também quando eu conheci ele tinha pouco aí eu acho que ele ele pegou começou a jogar mais com uma galera ali que que tem vários jogos ele deu uma deu uma subida legal o Mira ele é tipo ele é um cara eu gosto dele ele é um cara gente boa mas ele tem as opiniões polêmicas dele aí os posicionais dele a galera fica não é tão assim com ele infelizmente ele até acabou sendo banido lá do grupo há um tempo atrás aí numa treitinha lá porra Mira daí não hoje ele não tá mais lá no grupo mas eu particularmente nunca tive problema com ele não mas agora dá pra voltar só respeitar as regras dá pra voltar volta entra se for interesse ele quiser trocar uma ideia com a gente lá e conversar de novo como eu falei o Igor agora tá mais receptivo assim quem sabe cara deixa eu falar o sétimo ali Celo Seco eu acho que ele que eu não sei se foi ele ou se foi o Mira que criaram o a Liderbodge de Santa Catarina então ele tá aí tem bastante provavelmente deve ter sido o Mira o Celo eu conheço ele é meu amigo há bastante tempo ele ele não ele não ele não é tão ligado nessas paradas assim ele entra e tal participa mas ele não pra ele se criar não teria sido ele show então o Celo Seco aí ó salve salve o duplo cara o Mike Angus deixa eu ver o que eu posso falar desse maluco muita gente acha que ele ganhou o Hall da Fama eu não sei cara se for você escreve aí embaixo um salve pra você eu não te conheço então boa sorte no Gamescore ele entrou no rank então tamo junto é isso que eu posso falar pra ele não sei se é você se for você escreve aí embaixo um salve cara quinto lugar deixa eu falar esse maluco aí é moço pra caralho opalão cara ele foi um dos top 15 vir no meu podcast cara é um maluco que eu conheci na BGS 2019 é um maluco que não tenho o que falar o maluco é nota mil gosto dele de graça pô ele joga toda vez que ele tava fazendo 400 mil 500 mil 600 mil ele me marcava já joguei jogo junto com ele já entrei em grupo com ele rindo é um maluco nota 10 aí gosta de um flamezinho também de uma brincadeira e a foto dele de perfil é a melhor foto de perfil de Xbox que eu já vi é o Opala que ele bateu quebrou todo e ele saiu sem nenhum arranhão eu lembro essa foto tá ali né eu também que tava na BGS já bebeu com a gente né já bebeu com a gente né a gente bebeu lá em 2019 a gente se conheceu lá tinha mó galera Palão Jarrão GRN Ed Paulo Reino tem um monte de galera streamer lá galera da Xbox foi divertido pra caralho salve o Palão mito vai manda aí o quarto lugar aí quarto lugar cara Ed Paladini 678 1218 de Gamerscore cara Ed Paladini eu não conheço ele muito bem mas eu acho que ele já esteve ou está no Caçadores lá no grupo do Facebook está eu já vi ele por aí eu conheço a Gamertag dele cara ele ele é muito ativo no Twitter ele sempre tá lá no Twitter hoje em dia ele tá mais calmo pode ser de lá também ele já vive por lá hoje em dia ele tá mais calmo porque eu não sei se é filho ou filha nasceu ele teve um filho agora não sei se é filho ou filha nasceu então tá diminui a jogatina diminui tudo eu já tive em grupo com ele trocar ideia dar risada ele joga muito cara ele levantou uma bandeira uma vez que eu curti muito assim achei muito foda que era eu vou até falar essa história bem rapidão aqui 99 vidas foi lançado por um cara aí que é muito hater de Xbox ele foi e mostrou que ele era o top 10 de Xbox que ele não iria jogar um jogo de alguém que tá detonando alguém de Xbox e tentando vender jogo no Xbox eu achei isso foda assim foi uma opinião dele a gente respeita pra caralho então é de paladina e monstro cara a mina dele também joga pra caralho quem que é a mina dele eu esqueci o nome tem GT lá conhecida eu conheci na BGS também se fizer um top 20 acho que ela entra não sei se top 20 ou top 30 eu não conheço nem tava ligado Santa Catarina tem grande chance de fazer um top 20 no próximo vamos rezar pra entrar mais gente aí nesse ranking que a gente faz lembra de botar a bandeira do Brasil sempre vamos lá terceiro lugar deixa o Hermes falar é amigo dele meu amigo cara eu não vou falar que não é meu amigo cara mas eu não tenho problema com o cara ele teve problema comigo tanto que quem parou de falar comigo foi ele porque eu não acompanhava o ritmo de jogatina dele eu não tinha 24 horas por dia pra jogar eu não tava disponível pra jogar começar a jogar 4 horas da manhã e até meia noite do mesmo dia jogando tá louco mas é o Jeff Gomes aí ó 764 mil a galera conhece ele conhece mais por treta do que acho que pelos jogos que ele joga porque ele já ele jogou com muita gente já me pediu muito ele no podcast já brigou com muita gente cara mas é um cara que falando de jogo assim o cara não tem coisa o cara jogava jogava muito joga muito não sei se ainda tá na mesma pegada né no mesmo ritmo mas jogava muito e era sempre comprometido com os jogos dele ali top né cara Jeff Gomes todo mundo te pede lá no podcast se você quiser colar escreve aí embaixo eu te mando uma mensagem seria muito legal você trocar uma ideia dar uma rezada aí galera muita gente conhece já jogou com você então tamo junto aí vamos lá segundo lugar deixa eu falar esse maluco aí esse maluco é top demais do Lord Helve cara esse maluco eu conheci pô lutando pelo Hall da Fama esse maluco é monstro Lord Helve aí cara a gente conhece né cara gente boa demais meu coração é enorme pô a mina dele é maneiríssima muita gente boa já puxou minha orelha já várias vezes a mina dele tipo ó você tá fazendo merda então cara ele é um cara foda assim pra mim maneiríssimo meu ano de podcast ele colou lá me ajudou ele já foi umas três vezes no meu podcast fácil então o maluco é é do bom e ele gosta um da ele gosta um da fumaça também mas muita gente boa Lord Helve campeão do Hall da Fama hein galera mostrem depois eu vou botar um troféuzinho do lado ali Hall da Fama é um salve pro Lord eu falei pra ele que ele vai ser qualquer hora ele vai receber um adzinho aí do Malboro lá na live dele a gente vai entrar pra assistir a live dele vai ter lá adzinho da Malboro passando lá na casa você tá ligado tá ligado no canal do stream às vezes tem um adzinho do cara né o do Lord vai ser da Malboro Hollywood sei lá qual que é esse galo que existe hoje Stabre aquele que é esse galo do Paraguai tá ligado caralho o Lord é a bosta cara o primeiro lugar vai você cara o primeiro lugar é o nosso eu não vou falar tanto de você é que vocês tiveram um atrito aí eu acho que vocês poderiam conversar se entender no futuro mas tudo no seu tempo é amigão meu aqui do cabelo que a gente já falou anteriormente o Slayer Monet tá com um milhão e noventa e quatro né ele deu uma bombada ali um tempo só que ele ficou muito tempo sem jogar num ritmo que essa galera que que tá no milhão joga né que teve uma tinha um outro brother nosso ali que eles jogavam juntos aí rolou um desentendimento e separou a amizade separou a jogatina então ele parou de jogar e parou com a jogatina tipo mais na pegada de milhão né ele ficou jogando mais de boa com a gente alguém os mais copia uma paradinha casual e o Gamerscore ficou um pouco de lado mas assim ele tá em primeiro aí em Santa Catarina tá longe vai ficar um bom tempo primeiro aí salve aí pros leis vamos lá eu vou pro próximo deixa eu ver qual estado que a gente tá Santa Catarina né aí tá vendo a tela sim vamos lá voltamos galera infelizmente Rio de Janeiro moro na chuva no sol faltou luz cara Paraná beleza galera depois eu junto o vídeo lá boto um só relaxa galera Paraná vamos lá Paraná bandeira feia bandeira feia que feia cara que feia bandeira bandeira do Brasil misturada com outra bandeira do Rio é melhor cara fala aí décimo nono oitavo décimo lugar décimo lugar é o Juanito conheço o Juanito já joguei com ele a gente jogou uns tempos atrás a gente jogou eu ele Mira Major Criolo uma outra maior galera ali a gente tava jogando o Forza antes do Forza receber o update que facilitou bastante coisa lá no Horizon 5 dos 110 mil pegando o décimo lugar do Paraná caraca um salve também porque ele sempre tá lá no no caçadores lá no grupo do zap lá dando salve troca ideia com a galera lá então um salve duplo pra ele cara Juanito fala aí nono lugar nono lugar cara nono lugar é o Thiago Jumps 85 257 mil belencinha aí um pouquinho 40 mil né 40 mil hoje em dia dá pra tirar tranquilo aí pro pro Juanito cara Thiago Jumps velho eu já joguei com ele não 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 tenho muito o que falar dele apenas que eu sei que ele é um cara que já teve algumas polêmicas aí também com a galera um cara que também já teve algumas tretas aí é então vou pular ele não não mas tipo pessoalmente eu não tenho nada contra o cara eu só conheço algumas histórias aí que alguns desentendimentos de boost né boost é isso o cara vai jogar às vezes não dá certo ali a galera se desentende porque um quer fazer alguma coisa o outro quer atravessar alguma uma conquista e acaba rolando desentendimentos enfim mesmo cara Edgar Lopes 81 eu não conheço não sei quem é mas tá no ranking lá que o Neil fez do Paraná então a gente coloca ele tá com madeira do Brasil então acho que foi de lá que eu vi ele eu dei uma olhada na letterboard lá do Paraná antes pra dar pra ver quem que eu conhecia de lá acho que foi de lá que eu vi ele tem grandes chances do Paraná também ter um top 20 tá com 16 pessoas então ó galera se aparecer aí com a gamertag coloca aqui embaixo a gamertag e o estado e lembra de botar a bandeira ah moço esqueci de botar a bandeira então eu vou esquecer de botar você também no ranking aqui é simples assim é vou martelar na cabeça dos outros né vamos lá sétimo lugar Ev Capsula Ev Capsula Ev Capsula eu não sei quem é não conheço conhece? eu não conheço tava fora do meu radar esse cara aí mas tá lá no ranking lá do Paraná então massa tô adicionando galera ó o ranking do Paraná tá aqui embaixo no vídeo aqui no Youtube que você pode estar olhando aqui então só pegar o ranking sexto lugar Zucco 75 não conheço também o Zucão pô lá do Caçadores sempre é bem ativo lá no no Zap do Caçadores é o Daniel ele é um cara massa pra caramba ele ajuda a galera ele curte RPG né se eu não me engano ele joga Diablo pra caramba ele gosta bastante de Diablo eu até falei um dia lá sobre jogar ele falou joga aí faz os negócios aí que quando for pra fazer o Hardcore você me dá um toque a gente ajuda eu falei demorou comecei a jogar e parei cara quinto lugar o Johnny K naquele vídeo lá do DK que eu ajudei ele ele era o primeiro do Paraná então a galera foi explodindo os GamesCore nos últimos 4 5 anos então ele foi passado aí mas tem uma galera que conhece ele eu não conheço então se você quiser Johnny manda uma mensagem vou te mandar esse vídeo aqui pra você olhar se você quiser salve aí conhece o Johnny jogou com o Johnny salve mano não conhecia nem sabia dessa história que ele era o primeiro lá na época era o primeiro na época vamos ver Red Hunter PG esse é uma ele tava na lista daquele top 150 de GamesCore que eu olhei mandei o convite pra ele perguntei qual era o estado ele me devolveu mandou um salve eu falei opa tamo junto então ele já entra em quarto lugar aí 558 mil salve Red Hunter tá aí esse aí eu não conhecia não conheceu o Emerson eu achei que você ia falar o terceiro não Red Hunter não pode falar o terceiro o Kruger o terceiro é o Kruger Kruger BR o Kruger eu conhecia ele do grupo lá do Caçadores do Facebook já eu acho que eu não joguei com ele mas eu já conheço que ele é amigo do pessoal lá o cara que joga um com ele e daí quando ele foi no podcast eu assisti lá daí eu fui conhecer um pouquinho mais quem era o Kruger é o Kruger já veio no meu podcast galera ele é amigo do ele faz o Conquistaria eu desbloqueando o podcast do Conquistaria do GRN então ele é um dos da galera que joga com o GRN então salve Kruger cara o sétimo lugar o Neil cara o Neil da mesma da mesma galera lá é segundo sétimo lugar aí o Neil vai me bater em segundo lugar o Neil ó o Neil dá um follow aí o Neil dá um follow desativa sininho esquece esquece o cara te é o cara te jogou pra sétimo cara segundo lugar segundo lugar Neil Neil segundo lugar ó eu vou falar uma parada aqui é que o Alesid é muito maluco sai jogando a porra toda mas o Neil é também loucão também cara se desse uns dois anos aí o Alesid sei lá se apertasse no trabalho não sei não tá difícil muito difícil né mas o Neil aí cara mostrar um amigão aí cara foi uma das pessoas mais fodas que eu conheci fazendo podcast até antes do podcast chamou pra grupo puxa orelha troca ideia dá risada todo podcast ele tá junto o moderador do meu canal ele é do bonde aí dos amigão do peito aí salve Neil cara Neil ele que deu a ideia também das leaderboards lá do Trashimis pra galera ir seguindo lá e juntando pra dar uma moral maior então o Neil mostrão primeiro lugar eu conheço o Neil já há bastante tempo a gente não era amigo e tal a gente até foi selecionar live esses dias atrás mas eu já conheço o Neil há bastante tempo lá do Caçadores uma foto bem antiga que ele usava que ele tinha uma cara de criança metaleira ele ainda usa agora ele mudou pra sair com cabelão mas antes era lourinho essa aqui é nova ele usava uma outra ele tinha uma cara de criança tinha uma cara de criança mesmo querendo ser marrento assim e na época ele nem tinha tanto Gamerscore também mas eu já conheci ele do grupo acho que do Gamer Maniacos lá conheço o Neil salve Neil cara o Neil tem 10 grupos do Whatsapp de Xbox é o rei do Zap é o rei do Zap é o rei do Zap muito Neil porra muito top cara primeiro lugar Alex Video X Alex Video X aí cara gente boa demais é um conhecido meu aí a gente troca ideia de vez em quando fala merda um pro outro aí muita gente boa e tal explodiu aí de GameScore aí tá igual um doido aí ele tem uma história maneira que ele tem um filho especial a galera dá muita força pra ele ele joga também pra caralho joga Playstation é Playstation não é Windows e Xbox né ele é amigo da galera do a Kruger do GRL Ziegfried Sepoltinho então um salve especial pra ler esse vídeo aí vamos lá vamos pro próximo vamos ver qual é o próximo estamos aonde no Paraná né vamos 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 pro Nordeste vamos pro Nordeste bora cara lá é massa tem uma galera diferente aí que vamos pro Pernambuco e aí essa bandeira de Pernambuco aí eu acho massa cara eu gosto dessa bandeira diferente né é brincadeira eu acho legal será que tem olha brincadeira hein galera será que tem alguma coisa a ver com com LGBT a bandeira não tô brincando brincadeira antes que alguém me ataque aí é zoeira cara bandeira diferente né colorida maneiro cara vamos começar eu gosto dessa bandeira porque ela não faz sentido nenhum cara é um arco-íris é um sol é uma cruz é uma estrela em cima não tem sentido é por isso que eu gosto dessa bandeira porque ela não tem sentido cara vamos lá cara top 10 cara Pernambuco tem uma leaderboard também tá quase criando a 20 então se chegar em 20 já mete um top 20 cara tem muita gente maneira no leaderboard aí a gente vai falar de algumas pessoas aí então vamos começar essa brincadeira aí cara décimo lugar Leandro Gaps PE PE Pernambuco então já já encontrou o cara aí eu não sei de onde que eu peguei ele mas ele tá escrito Pernambuco em algum lugar Recife no caso eu acho então tá aí do Games cara vou mandar a real pra você aqui de Pernambuco eu ia falar errado Pernambuco deixa eu ver eu conheço um dois eu conheço duas pessoas eu conheço um, dois, três, quatro não, três, três conheço três pessoas mais ou menos eu conheço cinco já passou Gustava do Rio 18 horas entra no YouTube já passou do Rio vamos lá oitavo lugar não, nono lugar Diogo OCH82 cara, peguei lá do ranking de Pernambuco ele tá lá então nono lugar Diego OCH82 não conheço você conhece? não, não ele não é dos que eu conheço Leandro Games Diego não são pessoas que eu conheço assim como oitavo lugar cara esse esse é do Edu Rivini Eduvini Eduvini é eu já vi ele em grupos do Nil mas eu sempre confundia ele com o cara que vai vir aqui do Distrito Federal sempre era ele e o outro eu achava que era o mesmo não sempre confundia agora eu vi que ia separado entendeu? sei lá sou maluco Eduvini acho que ele tá no Caçadores também acho que ele tá no Caçadores é, mas eu não conheço não gente boa ele vamos ver cara, sétimo lugar Suavist Games ele tá no meu grupo do podcast cara, top demais 244 mil ele faz vídeo cara, o Helder fez um vídeo dele o Helder que tá lá no meu grupo também uma risada do caralho lá muito bom aí Suavist Games um salve aí pro Suavist eu vou mandar esse vídeo pra ele aí tamo junto, Suavist conhece o Suavist? acho que foi de lá que eu conheci porque é o único eu lembrava eu lembrava que eu já tinha ouvido falada e eu já tinha tinha visto acho que algum vídeo foi isso ele faz vídeo ele faz vídeo no YouTube foi isso aí sexto lugar podre sexto lugar Tiago Ferreira 7 conhece o Tiago Ferreira? não, o Tiago eu não conheço 307 mil Pernambuco não eu não conhecia também então show de bola cara, quinto lugar deixa eu falar o quinto lugar cara vou começar a lista aqui cara eu acho que fecha o quarteto aí de amigos aí que é o Neil o Lord aí vem o Ibruno Silva cara, o Ibruno Silva apareceu no meu podcast do Sargento Sargento Rock acho que é Sargento Rock tá aqui também no ranking aqui também que vai passar cara ele tinha 45 mil de Gamescore me perguntou como é que a gente ganhava Gamescore alto assim tinha um Gamescore maneiro aí a gente foi e falou pô joga aqui faz isso faz os joguinhos e tal então cara desde lá a gente virou amigo ele é o primeiro sub do meu canal até hoje ele é o primeiro sub do meu canal eu sinto disparado é um amigão a gente troca ideia tá fazendo busca do Titanfall aí ué você tem que matar o Titanfall tô jogando cara a gente tá aí tentando aí matar o Titanfall então cara hoje a gente é amigo troca ideia pô fala de viagem fala de assuntos pessoais de coisas além de game e foi uma pessoa foda aí que eu encontrei entendeu no mês de tanta tanto podcast tanta coisa virou um grande amigo aí então e ele explodiu o Gamescore né cara o último ano ele fez muito ponto esse ano eu acho que ele vai tentar dobrar a pontuação ele tá com 327 é então tá aí 327 quinto lugar eu acho que é no mês que vem ele já deve aparecer em quarto né terceiro já vai complicar mas vamos lá salve e o Bruno Silva aí quarto lugar não conheço Michel Schouber eu vi pelo ranking pelo leaderboard lá do Pernambuco não conheço ele então cara tem grande chance dessa líder não conheço mesmo tem grande chance de essa leaderboard do Pernambuco virar um top 20 talvez até um top 30 então galera quem tá vendo aí e não tá escrito em Pernambuco bota a bandeira do Brasil tá no início do vídeo que vai aparecer no YouTube às 18h antes desse vídeo entra no YouTube bota a bandeira do Brasil no Trashimit que eu automaticamente já vou te colocar aqui na lista aqui entendeu então passa e já entra automático é assim que funciona beleza cara terceiro lugar eu já cara esse maluco é das antigas acho que sei lá no 360 eu já joguei com ele só pra você ter noção assim antes de eu lançar do One cara a gente já jogou alguns jogos aí juntos eu acho que no lançamento do One 2013 2014 a gente jogou Killer Stink jogou Titanfall que eu tô pra fechar agora em 2014 2013 eu joguei então cara é um maluco muito gente boa e tal de repente a gente perdeu o contato sei lá em 2015 2016 mas ele eu sempre tive ele adicionado na live no Trashimmit é um cara que joga muito tranquilão de boa ele joga uns jogos cabulosos tem uns jogos fechados maneiros muita gente boa cara então o metódico tá aí BR ele foi primeiro lugar muito tempo de Pernambuco aí mas aí os games que apareceu assim fácil ele tá sendo passada aí devagarzinho você vê que o ratio dele é um pouquinho alto né tá acima da média aí dois pontos tal né é então galera é é uma parada que é louca né a gente vai jogando com a galera daí um dia a gente para de ver os caras ou a galera dá uma segurada assim e vem aparecendo do nada aparece um cara e hoje em dia tem muito game pra gente dar uma busteada no gamerscore daí a gente dá uma segurada vai um pouquinho mais devagar e quando a gente vai ver o cara já passou 100 mil na nossa frente aí fica difícil de correr atrás do cara tá foda né mas dá mas ainda dá dá né tá bem competitivo competitivo aqui não é tanta diferença o Daniel S. Santos aí eu mandei mensagem pra ele ele me respondeu ele falou possui de Recife Pernambuco já botei ele antes de eu fazer o vídeo ele tava em primeiro lugar quando eu fui pegar o sprint ontem o Evander passou ele olha por 100G então essa briga então essa briga aí é boa 110 110 110 aí ó essa briga é boa então o Daniel Santos aí ó assim é massa cara diferenciinha pouca um aqui outro aqui um cara manda mil aqui outro manda mil ali manda um cheat um ali 4000G cara muito top aí então cara o Daniel Santos aí não conheço ele só me respondeu vou mandar o vídeo pra ele então salve aí Daniel se quiser escrever embaixo um salve especial aí tomara que aí tenha uma briga sadia entre vocês aí cara primeiro lugar deixa eu falar cara primeiro lugar o Evander cara o Evander essa foto dele aí tem vídeo dele dançando no próximo vídeo de Gamescore se ele ficar em primeiro eu vou trazer ele aqui dançando assim com essa foto dele aí essas coisas dele aí cara o Evander é meio louco aí ele tem um grupo aí muito muito maluco muito sem noção mas o Evander é o primeiro aí cara ele é super medroso não mostra rosto não entra em grupo de zap não não entra em grupo de live entendeu muito corre de tudo e tal mas tem grupo de zap tem essas coisas assim então tá aí Evander Zug eu já falei que ele devia entrar em humor cara fazer vídeo de humor que ele ia bombar ele faz uns vídeos muito louco mas deixa ele lá Evander né pai dos craques Nil fala Evander pai dos craques só escuto falar que ele é o rei dos craques ele é o rei dos craques mas gosta muito de Donkey Kong e qual Casey que é jogo BR Fermil Geno Casey não é ele que é do que fez a parada do King of Fighters lá não não ele não quem que era eu tava achando que era ele já vai vir Doug Neil vai vir Doug Neil pô perdão perdão cara eu tava confundindo as pessoas vamos lá vamos pro mais nordeste aí vamos pro nordeste aí qual o próximo porra Paraíba hein Paraíba é briga boa hein vamos ver a Paraíba aí Paraíba cara Paraíba eu já conheço alguma galera é Paraíba eu conheço alguns também então vamos ver cara o Emerson eu gostaria que você falasse da bandeira da Paraíba nossa pô cara se eu falar alguma coisa aí o seu canal vai cair o que eu falo de uma bandeira que tá escrito isso eu não vou nem falar cara quem estiver assistindo o vídeo olha a bandeira tira a minha foto olha a bandeira e tira suas próprias conclusões cara não é possível que essa seja a bandeira da Paraíba velho se alguém for da Paraíba aí pô tiver pô vê o vídeo aí escreve aqui embaixo explica se for isso mesmo fala por que que tá escrito isso cara que não é possível velho cara explica isso aí que eu não entendo o que que é isso aí mas respeito total a minha a minha parte de geografia aqui tá tá bugada cara com essa bandeira é deixa aí então vamos lá né qual que é a minha foto de volta que senão vai dar problema é vai dar problema vamos lá cara décimo lugar olha só deixa eu falar tem uma lista tem uma leaderboard também da Paraíba cara o décimo lugar não é o décimo lugar dali eu vou falar assim vou deixar aberto mas pra explicar de novo galera que tá na frente dele não tá com a bandeira do Brasil cara tem que tá com a bandeira do Brasil senão eu não vou botar aqui no ranking então no início do vídeo tá mostrando como fazer isso na bandeira do Brasil então bota a bandeira do Brasil botou a bandeira do Brasil eu já boto o décimo o nono então ele é o décimo que tá com a bandeira agora galera que é da Paraíba bota a bandeira do Brasil tem mais de dez pessoas sem bandeira do Brasil dá pra fazer um top 20 da Paraíba então por favor bota a bandeira só ele botou então ele entrou como décimo além dos nove aí então eu acho que tem mais gente aí então vamos ver cara o nono o Max Moff cara já foi no meu podcast cara ele é top demais ele joga jogos de corrida e eu acho que é admin do grupo do Forza Forza Brasil alguma coisa assim esqueci o nome do grupo desculpa aí o Max escreve o nome correto aí se você souber souber não fala o nome aí correto sei lá que a gente bota o link aí não sei cara é um maluco muito gente boa já foi subir no meu canal ele tá no meu grupo do zap cara então salve o monstro o Max Moff ele me perguntou se ele estaria no top 10 ele não sabia então já tá aí salve Max tamo junto fala aí fala aí oitava sétimo sexto oitava eu vou comentar agora o Major criou 273 mil cara o Major ele é um cara ele é um cara massa ele é um cara gente boa e por ele ser da Paraíba ele tem aquele sotaque tradicional do pessoal não é querendo tirar zoar nem nada mas eu acho muito engraçado ainda mais quando os caras falam as palavras regionais ali e tal os termos dele é uma palavra muito engraçada que os caras tem pra falar da situação ali mas o Major eu conheci ele pelo grupo do Facebook lá ele tá lá ele é do grupo do Mir ali do pessoal e o Major tem teve uma época que quando eu conheci ele ele tava jogando vários jogos da hora assim fechando umas paradas bem uns jogos bem massa ali ainda hoje ele é assim ele costuma fechar bastante jogo legal aí cara top cara o sétimo lugar deixa eu ver como é que eu posso falar do Sidecall 14 cara eu nem sei falar o nome dele direito o nome dele é Joel Joel não sei escreve seu nome aí embaixo ele vai saber disso cara Sidecall ele tá no grupo do Breno lá a voz dele é super engraçada o maluco parece que ele tem um coração de ouro aí a galera fica muito brincando com ele e tal mas gente boa demais aí então Sidecall tá aí tem gente já indo no Sidecall aí então cara um salve especial aí Sidecall tamo junto é isso aí continua aí fazendo seu GameScore aí ó tá na briga aí com a galera aí então um salve especial aí bonequinho voando aí tamo junto bota tua foto na na profile que aí aparece aqui tamo junto cara no sexto lugar Josenberg cara eu conheço ele já apareceu no meu canal já escreveu no YouTube muito gente boa eu tô em grupos com ele de WhatsApp alguns do Neo não lembro cara muito gente boa troca ideia aí acho que eu nunca joguei com ele eu se joguei não lembro mas é muito gente boa cara conhece o Josenberg ou não Josenberg não era uma gamertag que tava fora do meu radar também ele tá aí ele tá no ranking ele tá em todo lugar aí então muito gente boa deve ter uns 3 grupos com ele 4 talvez gente boa Josenberg cara tamo junto aí Josenberg cara quinto lugar o Lord Acronos tá lá no Acronos tá lá no Caçadores Conquista eu botei um post lá né se eu não me engano é o Ellison é o Ellison né acho que é isso cara coloquei ele aqui ó 415 mil tá subindo o game squad dele aí ó a briga é boa né 405 415 431 todo mundo muito perto então tá aí quando ele tá lá no Caçadores eu vou botar o link lá no Caçadores do vídeo lá vou marcar a galera aí então tamo junto escreve aí embaixo o Lord tamo junto cara vou falar do quarto e do terceiro que eu acho que eu conheço mais do pelo menos eu participei mais tempo assim em grupos com ele talvez o Emerson conheça também cara o Master João Felipe eu vou falar uma coisa aqui tomara que ele veja isso eu gostaria posso estar falando merda mas é a minha opinião pra mim o Master João Felipe é o cara que deixa eu ver a frase que eu vou falar aqui melhor assim é o maluco mais brabo de jogar jogo assim difícil complicado joga rápido joga milzão é limpo gosta de jogo de terror tudo ele mata sai explodindo tudo ele tem o tempo dele lá então ele joga no tempo dele mas cara é um maluco assim eu não conheço ele muito eu sou de grupo de rir mas é uma visão dele minha de fora que conheço ele ele é assim ah esse jogo aqui aí pra mim é super difícil pra ele é café da manhã tá ligado então essa é a minha opinião do Master João Felipe aí muito monstro e tem o canal do YouTube também o Master João pra falar dele acho que é meio que é isso aí mesmo ele domina muito os jogos que ele joga ele curte bastante os jogos que tem uma pegada bem mais difícil aí pra ele ele tem aquela facilidade de dominar o jogo ali e pra ele não fica tão difícil quanto é pra grande maioria o Master João realmente manja bastante aí nessa pegada cara terceiro lugar o Cacau é o Cacau entendeu é homem cara muita gente boa eu tô num grupo com ele está risada aí e tal uns querindo caramba vive no meio da briguinha aí e tal de GameScore aí não GameScore não de jogo você sabe né ele é fifeirão né fifeiro pô a última vez que eu joguei com o Secoutinho e um pessoal ali tava o Secoutinho e ele no mesmo time lá o Cacau só metendo louco na gente lá metendo drible ensinando as manhas pra bugar o jogo lá fazer os que o jogo era novo e daí sempre tem os bugzinhos lá pra você travar a marcação do cara o cara vai chegar em você você faz um drible e o cara não consegue tomar sua bola aí ele só deixa o bagulho parado e você não consegue tomar Cacau é fifeiro cara ele é funcionário público né a galera fica brincando falando que ele joga dentro da caixa econômica e tal cara minha cadeira baixou não dei na live cara tem uma curiosidade entre o Cacau e o Masterjohn se conhecem né eles jogaram o bateleto juntos né eles foram cara eu não sei me corrijam escrevam aí embaixo aí não tem o Cuphead o Cuphead lançou X horário menos de 24 horas os dois fecharam o Cuphead de madrugada assim jogando o Cacau mais que o João se eu errei escrevam aqui embaixo muito louco isso assim os dois brabos o Cacau é o único campeão brasileiro de eventos do True Achievement teve um evento chamado acho que é Head to Head uma coisa assim que era um contra o outro né fazer conquistas ele foi o campeão até hoje o post dele do fórum lá dá notificação no meu True Achievement é um saco até hoje porque a gente criou uma hashtag né tipo acho que é Mental Defect alguma coisa assim que ele entrou na cabeça do cara e ganhou do cara assim lindo maluco chora até hoje sobre isso ele é moço e foi campeão no próximo eu boto um campeão do True Achievement do lado do nome dele maluco é gente boa mas correu do podcast vou deixar aberto aí chamei tenho medo muito gente boa vamos lá esse eu não conheço vai manda aí manda aí manda aí o segundo né o Jazz Jonathan Jazz Jonathan eu não conheço 480 mil segundo lugar massa é um cara que eu acho que eu não não me recordo ele tá em grupos comigo ele tá em grupos comigo então pode ser isso tá em grupos comigo aí vamos dar uma olhada aí vamos procurar ele ver se eu não lembro qual grupo que ele tá se tá em algum do Nio e tal mas ele tá no ranking da Paraíba então pá já peguei ele já botei né então tamo junto cara o Jazz Jonathan cara primeiro lugar é o Willi e Leidson e Leidson cara ele tá no grupo lá do Evander o Zug Galax tô pra trazer ele pro meu grupo do podcast vou mandar mensagem pra ele pra entrar se ele estiver ouvindo você manda uma mensagem pra mim que eu já te coloco lá manda o link cara muita gente boa troca ideia joga os joguinhos deles pô já entrou no meu podcast já deu risada cara muita gente boa demais mesmo eu não lembro se eu entrei num grupo tava ele mais alguém entendeu trocando ideia a gente ficou lá 10 minutos depois eu saí que eu tive que fazer alguma coisa ele tava junto assim mas muita gente boa tô pra chamar ele acho que ele já foi até sub do meu canal então cara tamo junto aí Eleidson ele é o primeiro Paraíba ele tá lá no ranking lá eu peguei ele pelo ranking lá do outro time então tamo junto vamos lá pra onde pra onde que a gente vai agora deixa eu ver a gente tá na Paraíba né vamos pra perto ali né Ceará Nordestão ó Ceará tem uma galera massa aí Ceará tem uma galera muito massa mesmo né deixa eu tirar aqui pra gente ver essa bandeira aí essa bandeira do Ceará isso aí é mais igual o Brasil né é a bandeira do Brasil ali cara a bandeira do Brasil show bom respeitar projeto da bandeira do Brasil foi assim que começou foi show de bola cara Ceará aí né vambora cara sétimo lugar rapadura ele não tá com a bandeira do Brasil já mandei o aviso pra ele mas botei ele aqui porque não tem top 10 então eu já coloquei ele aqui na lista eu acho que tem mais de 10 aqui do Ceará tomara que vocês apareçam escrevam aqui embaixo o nome coloca a bandeira do Brasil no TA eles vão colocar o Felice já até colocou o rapadura vai colocar acredito que vai colocar final do dia então eu já botei eles aí com uma menção rosa rapadura Xbox é um dos caras que eu acho mais foda aí fazendo conteúdo do Xbox ele é o sétimo lugar eu não encontrei 10 pessoas infelizmente galera então se você é do Ceará ou de qualquer cidade do Ceará coloque sua gamertag aqui embaixo coloque a bandeira do Brasil que eu vou colocar você aqui no ranking galera pode ter gente aí que tá fazendo as lives e tudo mais e tá com a bandeira do Brasil e eu não coloquei eu só fui até o top 150 entendeu agora eu vou até o 300 não dá pra pegar todo mundo então se você botar o nome ou entrar nos leaderboards que a gente tá criando é mais fácil pra mim eu tô olhando todas as leaderboards e todas as galera que eu conheço ranking vem no meu podcast não dá pra saber todo mundo então ó lembra disso bandeira do Brasil e ranking eu te coloco aqui tamo junto né vamos lá rapadura Xbox sétimo lugar né pô já veio no podcast duas vezes top demais torcendo por ele pra tudo dar certo cara Felices Brasil conhece Felices Brasil tava com a gente lá né pô quem não conhece Felices né cara cara gente boa pra caralho eu conheci ele só de de interação assim de internet acho que de Twitter mesmo daí em 2019 quando a gente fez parte lá da academia Xbox a gente acabou se conhecendo ó na BGS um cara massa pra caralho nunca não imaginava como que ele era daquele jeito o cara que eu conhecia tipo que ele era na internet ali e tal os vídeos que ele fazia assim ele é igualzinho na vida real cara puta cara da hora cara muito gente boa show de bola e eu também como eu falei pra vocês esses dias eu não sabia que ele era Soulzeiro ou Dark Soulzeiro pra ser mais específico né que ele fechou o Dark Souls aí eu falei cara eu não sabia que o Felices era fanzassa de Dark Souls cara quinto lugar Dark Souls só isso que eu tenho pra falar conhece ele é o é o Argemiro né Argemiro PB ele fazia fazia stream se não me engano acho que é isso mesmo eu conheço ele de ver algumas streams lá ele fazia ali o pessoal engancava ele mas acho que é isso aí eu não conheço muito show de bola cara quarto lugar cara Willemar fantástico com a gente boa pacas cara dá risada ele tá no grupo do do Evander do Zurg acho que tem mais grupos que o Nil com ele cara tem mais grupos aí eu não lembro assim de cabeça mas muita gente boa cara se eu falar merda que ele me corrige eu acho que ele é um dos primeiros a fechar Sea of Chips BR quando sai DLC ele sai jogando é uma coisa dessa aí ele tava pra ir no meu podcast a gente tá vendo aí uma data aí mas muita gente boa muito, muito, muito gente boa tá aí o Willemar fantasma aí salve especial aí conhece ele o Willemar ou? conheço só de ouvir falar se eu não me engano acho que esse é mesmo que você falou do Sea of Chips que o cabelo e o Stu jogavam direto também foram alguns dos primeiros se eu não me engano acho que foi isso o Willemar acho que foi o primeiro um dos primeiros que completou as DLCs muito top cara gente boa demais cara eu ia falar coisa pra botar a Gamertag com a camisa do Fortaleza acho que é o Fortaleza que ele usa assim pô bota aí se for Fortaleza lógico não lembro mas é uma coisa dessa vai fala aí do terceiro lugar terceiro cara terceiro é o António Dilsson 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 673 530 o António Dilsson na real não sei muito o que falar aqui tipo eu conheço ele assim de grupo o que eu sei que ele é amigo do Slayer que o Slayer eu conheço é meu amigo mas o António Dilsson é mais amigo do Slayer eles jogam junto compartilham contas lá eu nunca tive contato assim na real com o António só palavras alguma coisinha assim bem tipo e aí beleza tal negocinho assim bem casual vou descer com a gente porque agora é a galera que não conseguiu completar o P10 a gente fica aqui grande até mudar a câmera é pra ficar lá o nome lá em cima eu tô em décimo lugar boa aí eu tô em etapa eu vou mudar pro Ceará que aí eu consigo aparecer no ranking porque São Paulo não vai rolar cara São Paulo tá osso cara António Dils aí eu conheci muito tempo muita gente boa também e tal mas aconteceu algumas situações aí acabou a gente se afastando mas gente boa demais eu não sei se acho que ele teve uma filhinha ou filhinha admiroi um pouco a jogatina dele mas sempre jogou bastante gente boa cara o Gerosfante aí cara ele falou que era de Ceará a gente vai ter essa confirmação aí mas então botamos ele aí no Ceará tá com 729 mil aí eu já vi DDD dele de Ceará e tudo mais na próxima eu vou fazer uma em vez de questão melhor vou entrar em contato com ele então tá o Gerosfante ESF joga muito também faz muito 1000G conhecido aí no meio da galera aí mas nunca troquei muita ideia não troquei uma ideia ou duas só um grupo assim entrei e falei oi oi depois parou mas tá aí conhece ele já troquei ideia com ele não também também é outra que eu não conhecia não sei nem pronunciar até é nego fala que é Gerosfonte ele fala isso mesmo mas tá aí deu pra entender cara primeiro lugar cara primeiro lugar o Clayton Vim é o Clayton Lima cheira lá cara Clayton Lima pode falar mas pode falar né é cara eu não tipo eu vou falar aqui aconteceu o Clayton ele jogava com a gente ele jogava com o Marco e jogava com a gente ali a gente sempre jogou junto ali algumas coisas sumiu mas teve teve um dia aí que ele simplesmente não parou de jogar com a gente e cortou laços e meio que resumidamente é isso aí ele cortou laços e não sei com quem ele joga se ele joga com outras paradas foi só isso a gente só cada um pro seu lado abruptamente só isso não tem muito o que fazer não é isso aí vamos pro próximo mas esse aí é galera do Ceará aí cara rezando pra aparecer aqui os 10 aqui eu tenho umas 6 pessoas que eu mandei mensagem pra entrar no Troy Schmidt e botar a bandeira nem tão no Troy Schmidt eu acho que já virou um top 10 completo se chegar em 20 eu faço um 20 completo lembrando sem bandeira do Brasil não vai voltar eu botei o Felice e o Rapadura porque eles são muito conhecidos mas já pedi pra eles botar a bandeira eles vão botar o Felice já botou faltou o Rapadura então já vai tipo já vai meter um top 10 aqui então se você tá no ranking do Ceará eu vou ver se peço pro o Willemar fazer alguém fazer conhecido aí aí já adiciono aqui você já entra no top cara se tiver 1000G você entra aqui então vamos fazer isso aí né deixa eu ver estamos no Ceará né Ceará a gente vai pra onde Distrito Federal pode ser uma boa Distrito Federal aí Distrito Federal galera Distrito Federal vamos começar só encontramos 6 pessoas deve ter mais gente com certeza deve ter mais gente então coloca seu nome aqui embaixo coloca a bandeira do Brasil me manda o sua Gamertag seu estado se você botar só a Gamertag eu não sou adivinho se você botar só o estado eu também não sou adivinho da Gamertag então bota os dois que vai ficar top de bola aí né então vamos lá sexto lugar eu não conheço mas ele escreveu lá no grupo do Caçadores que era de Brasília eu também não conheço o Marcelo o Marcelo BT é 469 mil eu vi acho que foi lá também eu não conhecia cara o sexto lugar deixa eu falar do sexto lugar caralho o sexto lugar ele é o recordista da presente sub no meu canal é o Descerejo meu irmão é um dos caras mais engraçados zoeiro de brincar de dar risada eu queria ser mais perto desse maluco entrar em grupo de live falar merda com esse maluco esse maluco é muito gente boa parece ser muito gente boa muito foda cara ele é divertido ele faz figurinha não sei o que por aí vai cara então um salve especial para o Ed Sereja ele é até pro do Troy Schmidt olha que legal então 613 mil está subindo muito a pontuação eu acho que nesse ano ele deve me passar não sei vamos esperar para ver mas está aí está aí o Games que vai dele vamos lá cara conhece o Ed Sereja não né não não conheço ah ele tem um canal também ele tem um canal de velocidade eu não lembro o nome certo mas está lá o canal depois a gente ele vai escrever aqui no Youtube aí você clica e já cai no canal vamos lá quarto lugar cara quarto lugar esse aí foi muito foda a gente estava num grupo aí o maluco estava falando de Gamescore eu perguntei mas quem você é aí o maluco ah mitos falei tá mas e aí você está sem bandeira no Brasil bota a bandeira aí o maluco botou a bandeira entrou logo no top 50 ele ainda estava com bandeira então muito legal ele está lá no Caçadores Conquista ele botou que é do Distrito Federal então está aí o maluco 721 mil apareceu da fumaça aí ó 721 mil aí no meio da galera aí eu gosto disso tomara que apareça muita gente nova assim entre nos grupos muita coisa ah é massa né cara porque tipo o grupo lá no Facebook ele tem tem mais 3 mil e poucas pessoas lá não dá pra dizer que todo mundo ali está jogando ainda mas com certeza tem muita gente igual ele aí que joga ou não tem não tem TA não tem bandeirinha e deve ter muito Gamerscore alto aí que a gente não conhece aí e só vai conhecer quando os caras tipo veem assim e falam legal interessante queria aparecer ali aí ele vai lá pra criar a continha dele e aparece daí é massa que ele vai uma galera que a gente não nem faz ideia que existe né está fora do radar cara tem um maluco eu pensei agora que ai veio na minha cabeça agora o maluco veio no meu podcast que é o PH que é do Halo do canal do Halo lá caramba não botei ele próximo mês ele entra aqui PH do Halo cara ele tem um canal gigante é do Distrito Federal é do Distrito Federal ele entra na live do Duffy fica lá troca ideia comigo muito cara ele é uma das pessoas muito gente boa assim que eu conheci aí cara como é que ele entrou aqui rapá próximo mês você está aqui hein PH vou te avisar lembrei agora vem na minha cabeça agora isso cara terceiro lugar o Gabriel Gans eu acho que ele deu uma diminuída de Game Score ele estava no ritmo muito acelerado agora eu acho que deu uma segurada deu uma freada mas está aí com 758 mil muito alto subiu muito rápido acho que 2019 2020 subiu muito alto 2021 ele deu uma desacelerada está aí 158 mil Distrito Federal não consegui contato com ele e tal mas ele me falaram que é do Distrito Federal vou confirmar para o próximo mês mas está aí está com a bandeira está tudo certo 2017 no ranking ele era o primeiro do Distrito Federal cara o Edu ele está lá no caçador não está o Edu está o Edu é o Edu Haruhi então eu confundi a ele com aquele outro garoto o Edu que a gente falou o Edu isso então eu pensei a mesma coisa ali na hora que eu lembrei a Game Tag parecia parecida mas aí eu consegui consegui diferenciar porque a K que é a primeira eles são namorados galera Edu e a K aí ele agora eu troco ideia de vez que eu trocava é com ela eu falava com ele entendeu aí eu consegui gravar o nome mas aí eu sempre confundi quando o outro escrevia achava que era ele sacou mas ele é gente boa aí ó explodir o Gamescom me passou em 2021 do Gamescom está subindo muito rápido muito legal aí está fazendo a pontuação dele gosta muito de jogo RPG de Resident Evil estou devendo a caneca para ele mas o envio para lá é mil reais vou ver se eu mando um gift o Edu se eu não me engano ele morava aqui perto de Sorocaba cara aqui no interior acho que não ele morava em Pernambuco para mim ele era de Tapetininga uma cidade aqui próxima eu acho que é Pernambuco eu vou mandar eu vou pedir para ele vou pedir para ele escrever aqui embaixo eu acho que ele era de Pernambuco não sei tem que ver para mim ele era de uma cidade aqui perto de Sorocaba aqui no interior top cara primeiro lugar a Caxias P não preciso nem falar é uma das poucas meninas que estão aqui na lista eu vou atrás das meninas que passaram no meu canal que grande maioria não está no TA e não está com bandeira vou atrás dela porque aí vai dar uma tem muita gente também do Nordeste passou então vou atrás delas mas a Caxias P está em primeiro bato palma mostra joga tudo fecha uma grande maioria 100% ela joga demais joga muito rápido ela tem um canal também então só seguir aí eu vou mandar o link para ela para olhar aqui então ela é em primeiro lugar aí tamo junto aí cara ela tem que voltar para o podcast ela foi a segunda pessoa no meu podcast não terceira terceira então um salvo completo para ela do Distrito Federal a gente vai para onde vamos para Bahia Bahia pode ser Bahia então Bahia é bizarro Bahia é grande para caramba mas eu só encontrei essas quatro pessoas o quarto eu procurei bem senão eu não ia encontrar os outros três foram mais tranquilos vou mandar real já que eu não conheço ninguém para dizer que eu não conheço ninguém eu já ouvi falar do Panda Max mas eu não me lembro aonde acho que é alguma Leatherboard aí já jogou comigo ele gente boa então vamos lá o Pé de Sam BR ele é quarto lugar da Bahia cara 508 mil aí cara mandei uma mensagem ele falou que é da Bahia então já está aí que bom que ele apareceu cara Aloprado Brasil está aí Aloprado Brasil muito amigo do DK eles são amigão eu chamo de Baiano então ele está aí cara eu não sei se ele mora na Bahia mas eu tenho quase certeza que ele mora vou confirmar para o próximo mês mas aí pô Baiano vamos colocar ele aí eu acho que é mas é amigão do DK então está aí da Parada do Brasil tenho quase certeza o DDD eu acho que é da Bahia o Caveirão também é da Bahia eu não sei se é amigo do DK ainda ou não é então essas histórias aí que eu não sei então está aí também esse é da Bahia esse está confirmado o Caveirão está aí muito gamescore muito alto está na minha frente muito gente boa eu não conheço ele eu falei gente boa eu não conheço ele e tal escreve aí embaixo que eu vou te mandar o link do vídeo estamos juntos aí se você conhecer se vocês que são da Bahia conhecer alguém da Bahia me manda para entrar aqui né povoar aqui o Top 10 aqui infelizmente eu só conheci esses quatro se vocês conhecem alguém cara me manda depois aí e tal estamos juntos aí cara primeiro lugar o Panda Max cara o Panda Max eu adicionei ele ele me adicionou a gente pô troca ideia de game de vez em quando ele curte minhas conquistas eu curto as dele eu acho que eu sentei em grupo uma vez num Buster eu acho que foi do Star Wars não lembro Panda se você estiver vendo isso escreve aí embaixo qual foi o jogo eu não lembro mas parece ser muito gente boa e tal não conheço ele pessoalmente e tal já vou deixar esse convite aí se ele quiser aparecer no podcast aí pô 800 mil ele já vem contar um pouco da história aí estamos juntos não sei se você não conhece ninguém né nos seus quatro passou a batidão só o Panda mesmo passou a batidão vamos para então vamos para onde mais Nordeste Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte nossa eu conheço tem gente que eu conheço cara vamos lá cara o quinto lugar o Emerson fala aí conhecida sua eu não conhecia conheci ontem e ela já entrou aí top quinto cara quinto é a Rait 73k a Paco Kit o Edinho lá que estava na Netherboard do do Rio Grande do Sul quando a gente quando eu conheci eles ali a gente se conheceu jogando um boost de Red Dead Redemption do 360 ali e na época eles chamavam ela de Poco Kit Poco Kids alguma coisa assim Paco Kids falava errado ela gosta de fechar jogos né que você falou né também é pelo que eu percebi agora ela está tentando fechar alguns jogos e são se eu não me engano são os Halo do 360 ela está no Twitter ela tem dois perfis tem acho que um que se chama Paco Kids e tem um outro lá e ela faz umas paradinhas de arte digital ali ela faz umas commissions também de vez em quando ela abre ali e faz sobre encomenda e a arte dela é bem massa ela tem uns traços assim bem muito bom cara bem legal cara esse o Rio Grande do Norte tem uma leader boss também vai estar aqui no vídeo aqui embaixo no Youtube então se você for do Rio Grande do Norte já coloca aí lembra de colocar a bandeira do Brasil senão você não entra no ranking então pô vamos povoar esse aqui vamos botar 10 eu acredito tenha 10 pessoas do Rio Grande do Norte fácil cara Diego Mullet eu ouvi desse cara ontem e ontem estava fazendo bosta do Mortal Kombat 9 com o Doug Neil falou pô eu jogo com o Diego Mullet então tá aí Diego Mullet não conheço então salve Diego Mullet eu não conhecia escreve aí embaixo pra gente tamo junto jmcaju não conheço vi pelo ranking ele falou que é do Rio Grande do Norte então tá aí jmcaju tamo junto aí cara o jmcaju conhece ele já já jogou com quem se eu não me engano ele é da do pessoal que joga com o Major Crioulo Mira lá acho que acho que eu posso estar errado mas eu já já joguei com ele tá bom show de bola já joguei alguma coisinha com ele cara o ACBL80 ele tava numa lista de cara não sei agora é tanto lugar que eu não tenho ele cara é só um comentário não é ele que tem o livro lá do de Gamerscore se eu não me engano ele tá no Caça 2 ele tem um livro lá eu preciso confirmar vou até confirmar foi de lá que eu peguei foi de lá que eu peguei livro é o que? livro é o que? um livro ele escreveu se for esse cara mesmo eu preciso confirmar não sabia não porra se for escreve aí embaixo sobre sobre Gamerscore deixa eu tentar procurar aqui enquanto você vai falando aí eu vou depois que você vai falando aí eu vou procurar aqui a informação cara do livro maneiro hein vamos lá o primeiro lugar Dark Camus ele que eu acho que criou a leaderboard do Grand Dodge então um salve aí pro Dark Camus cara fico convidado se quiser aparecer pro podcast ele e esse cara você fez o livro seria top ele ia aparecer muito maneiro isso aí então Dark Camus BR e a CBL 80 tamo junto aí então aí se for uns 5 aí do Rio Grande do Norte viu aí não né difícil eu tô olhando aqui eu achei o nome dele do cara ali é Abraão Lopes eu não sei se é se é esse cara aqui mesmo se for ele é isso mesmo deixa eu ver eu vou mandar uma mensagem na live pro ACBL 80 é então eu não tô vendo aqui não tô achando um post que tem a gamertag dele mas assim ó o Abraão Lopes se for ele ali ele escreveu um livro né que é Guia Rápido Xbox One Conquistas e Gamerscore é falando sobre dicas pra começar a caçar conquista é um livro que ele já escreveu tem um tempo cara ele fazia essas publicações aí em 2019 já tem no mínimo uns dois anos aí vou até três se bobear que ele escreveu esse livro aí tamo junto ACBL 80 se for você né um abraço eu acho que ele cara eu vou confirmar daqui a pouco na hora que tiver de boa vamos pra selva daí você traz isso posteriormente vamos embora vamos pra selva galera vamos pra Amazonas aí Amazonas cara eu acho que tem mais gente esse aí foi é mais difícil procurar mas eu acho que tem mais gente mas vamos tentar povoar isso aí lembra que a bandeira do Brasil não é Tua Chimit beleza cara quarto lugar amigão meu aí pastor Xbox pô subiu do meu canal muita gente boa uma das celebridades do Twitter tem mais de quase oito mil seguidores no Twitter cara tá passando a palavra do Xbox aí faz promoção faz dica faz informação faz não sei o que faz tudo ele sempre tá ajudando a comunidade muito gente boa pastor aí tamo junto pastor terceiro lugar eu peguei ontem né o Emerson passou né tá lá no grupo não lembro não tá lá no grupo do 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 Caçadores Caçadores e a gente pediu eu falei pra ela bota a bandeira eu não sei se é ela ou ele a foto é de uma menina não sei se é de mim ou ele desculpa isso eu não sei mas tamo junto aí né ué não sei não sei não sei tá lá no Caçadores conquistão salve especial aí galera quem conhece alguém do Amazonas e jogou alguém do Amazonas tá aí a lista toda aí tamo junto cara segundo lugar Marco Aspira tá lá no Caçadores conquista também e eu tenho um grupo com ele no Trashims vou ver se eu coloco ele lá no meu grupo lá também vou chamar ele cara ele gosta de jogos de luta ele tem um Playstation também joga o Xbox Playstation então tá aí Marco Aspira aí tamo junto né primeiro é o Sem Machado o nego brinca com Sem Machado o nome dele é No Access É uma brincadeira No Access cara No Access é monstro ele fecha jogos difíceis demais nunca mostrou o rosto dele e eu lembro que quando eu fiz um dos primeiros podcasts ele apareceu e mandou um salve assim no YouTube depois nunca mais mas tá aí maluco já joguei um jogo com ele eu acho então é um maluco aí que fecha muito jogo complicado você vê que o ratio dele é altíssimo então tamo junto aí No Access conhece o No Access? Não daí eu só conhecia o pastor do Twitter e o Marcos Aspira acho que eu só tinha ouvido falar o No Access e o Desutaco totalmente fora do meu radar aí de GamerTags da galera vamos lá Goiás gente eu tô deixando que aparecer lembra disso aí vou falar pra vocês mil vezes aí Goiás aí pouquíssima gente tal então ajuda aí a divulgar bota a bandeira do Brasil bota as coisas pô eu acredito que Goiás tenha muito mais então vamos lá cara o MyKBR eu mandei mensagem pra ele me responder eu sou de Goiás então ele já entrou ontem mesmo aí na lista Renato Rock Goiás eu mandei mensagem na live ele opa sou de Goiás então já entrou aí na lista e o Brunjin cara é um dos top 30 aí de GamesCode BR tá Goiás lá na bio da bio dele vamos confirmar o próximo mês seria de Goiás mesmo então mas já tá em primeiro lugar 862 Goiás aí nossa tamo junto aí conhece algum jogou com algum aí o MyKBR o MyKBR o MyKBR e o Renato se não me engano são do Caçadores o MyKBR tem certeza que é de lá o Renato eu tenho quase certeza que é então show né a galera tá lá no Caçadores galera o link do Caçadores tá aqui embaixo no vídeo ah mas eu já tive problema com lá se inscreve de novo e aí segue as regras vamos focar lá na galera que é Xbox do mundo junto lá então essa é a ideia vamos lá de Goiás a gente vai pra onde Maranhão 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 tem leaderboard não não tem leaderboard ainda mas aí eu mandei mensagem pro Pac-me oficial olha o game score dele é alto também então tá aí ó Pac-me oficial 859 3 eu não conheço só coube 3 aí no Maranhão a bandeira a bandeira do Maranhão tá ali eu acho muito pirado essas bandeiras cara não tem sentido pra mim velho então vamos lá o IADSX tá lá no Caçadores Conquista ele botou que era do Maranhão então já entrou no ranking olha que legal 82.000 já entrou se tiver 1000G você vai entrar aqui cara se não tiver ninguém top 10 maior isso que é legal cara então pô ajuda aí manda pros amigos manda as informações aí manda pra mim por DM no zap pessoal se você mandar em algum lugar que vai passar eu não vou conseguir pegar entendeu então manda tem que estar com a bandeira então avisa seu amigo pra botar a bandeira entendeu mês que vem eu vou fazer de novo essa levada e vou trazer todo mundo aqui você falou do Ian aí cara o Ian tem uma parada massa pra falar fala aí em 2018 o Caçadores de Conquistas não só o Caçador de Conquistas em 2018 a Xbox BR na época acho que ela tinha um pouquinho mais de grana então os caras separaram vários ingressos da BGS e eles mandaram pra vários grupos de Xbox mandaram pra Xbox BR Xbox One BR Caçador de Conquista e outros etc e outros grupos aí eu lembro que eu vi no Xbox One BR os cara fez o Felipe lá fez daí no nosso a gente fez também ele fez o sorteio quem tiver interessado e tal ingresso pra ir na BGS comenta aqui daí a gente vai fazer o sorteio não sei o que e tal aí o Ian foi um desses que foram e eu também fui nessa época eu ainda não era nem moderador eu só era tipo um cara que tava lá gostava e tava lá aí eu o Ian o Thiago o Ian que já era moderador o Igor o Eliab Araújo e mais mais duas pessoas ali eu acho três que que foram lá não vou lembrar agora mas daí no caso foi o Ian e eu a gente foi junto assim a gente foi dois ganhadores desses ingressos ali a gente foi junto com a galera daí eu fui lá que conheci o Igor e conheci o pessoal top hein ó a história ó a parada foda tá vendo grupo de facebook 2018 ganhou ingressos pra BGS e o maluco colou junto olha isso e aí todo mundo se conheceu todo mundo olha isso que maneiro então tá aí o Ian aí cara Maranhão salvo especial duplo triplo aí pra ele o Z não sei falar aquele nome ali é o Richardson se não me engano é Richard é alguma coisa o nome dele é o do Caçador isso aí eu lembro então já tamo aí ó já tá conseguindo tá aí junto aí também um salvo gostei da profala ali do Arkane ali Arkane é bom cara o primeiro lugar Pac-Man oficial ele é um dos maiores games qual do Brasil top 30 aí tá aí ó altíssimo 859 cara mandei uma mensagem pra ele na humildade aí me respondeu sobre de boa adorou aí o que eu tô fazendo vou mandar o link pra ele então salvo especial Pac-Man tamo junto é massa essa gamer tag aí Pac-Man oficial cara se você quiser vir no meu podcast lá pra gente trocar ideias sobre gamescore aí sobre essas coisas tamo junto tá aberto aí o convite do Maranhão a gente vai pra onde você vai pra onde Maranhão Maranhão Mato Grosso do Sul eu acho que tem mais gente acho que tem mais gente também acho que tem mais gente também tem que ter cara tem que ter cara essa bandeira aí caralho eu já falei cara essas bandeiras brasileiras aí é tipo você chama seu sobrinho ali que tá aprendendo a desenhar na escolinha e fala o sobrinho vem aqui eu preciso desenhar uma bandeira pra mim porque essa aqui vai ser a capa do meu estado vai ser dar o lápis de cor pra ele joga aquela caixa Faber-Castell com 120 cores lá ele vai pegar azul, branco e verde cara o PPGG na área vem no meu podcast essa semana aí cara top demais ele tá aí ele falou eu vou entrar no top 10 não vou né tem pouco games que vai tá aí terceiro lugar tá aí cara é amigo conhecido então eu já botei mestre do Rio príncipe do Rio príncipe ele gosta de príncipe cara o Leo7N Ferreira eu joguei Titanfall com ele também olha Titanfall com outra pessoa joguei rapaz Titanfall tá aí Leo salve eu mandei mensagem pra ele ele falou eu sou do Mato Grosso do Sul ó já entrou aí top demais cara o ThiagoT5M tá aí ele mandei mensagem pra ele ele falou que era do Mato Grosso do Sul entrou no meu podcast escreveu no chat tá lá rindo eu falei com ele eu vou mandar o link pra ele então ele é o primeiro lugar atualmente tomara que isso aqui povoe né se cheijam 10 pessoas vou falar pela milésima vez coloca a bandeira do Brasil no Trashim e vincula a sua conta do Xbox lá galera entendeu porque aí se você tá vendo esse vídeo aqui ao vivo manda sua Gamertag e o Estado do lado Gamertag e Estado não só Gamertag não só Estado Gamertag e Estado a gente não é de vinho então bota os dois lá que pá a gente já adiciona os caras aqui sem bandeira do Brasil só com Gamertag não entra só com bandeira sem Gamertag também tu não tá nem no Trashim então só com bandeira e Gamertag você entra aqui vamos dar moral aí pra galera BR vamos lá Mato Grosso a gente vai pra onde? Espírito Santo Espírito Santo esse aqui eu acho que chega a 10 rápido eu não conheço ninguém mas eu acho que chega a 10 a gente botou o número 2 ali Filiperama porque ele é streamer conhecido ele é dono do maior um dos maiores grupos de Xbox do Facebook ele não tá com bandeira já mandei mensagem pra ele ele deve ler nas próximas semanas então ele já vai entrar com a bandeirinha ali na próxima vez aí que tá vindo então esses dois aí que a gente colocou aí conhece um dos dois aí? conhece não é? o Felipe eu acabei de falar dele aqui da situação ali dos ingressos e tal só ele também o Lexus ali nem conhecia o Lexus ele é da lista lá do DK de 2017 aí peguei ele tá com a bandeira entrei no perfil dele do Xbox tá Espírito Santo então tá o Lexus então o Filiperama acho que no meu grupo lá tem mais uns nomes lá tu vai entrar lá aí a gente já se tiver com a bandeira e tal a gente já pum já coloca eles aqui e eu acho que dá pra chegar a 10 o Felipe eu acho que conhece mais 2 ou 3 então vamos vamos povoar esse Espírito Santo aqui que é tamo aí tamo junto se chegar a 20 cresce top 20 lembra disso bandeira e gamertag se você tá vendo aqui embaixo vamos lá Acre o Acre tem um não dá pra falar que não existe ninguém no Acre é aí ó não tem só dinossauro lá tem gamers também tem caixistas também cara o Mordred 2 tava lá no ranking do Arnaldo Dekar eu mandei mensagem pra ele ele falou que é do Acre Rio Branco então ele tá aí 519 mil cara top demais 519 pô é bastante cara bandeira do Acre bonitinha também lá mudaram a estrela da outra bandeira por essa aí pra cima né pra tirar de banda é então tem aí do Acre tomara que eu encontre mais pessoas do Acre seria muito top ter muitas pessoas do Acre pra nego parar com essa besteira que não existe Acre aí ó então tamo junto mesmo obrigado vamos lá próximo Amapá cara Amapá cai na mesma situação eu acho que esse cara é muito de Flame eu não conheço ele e tal é ele só tem adicionado Flames no Trois Chimes mas ele tá na lista lá do DK lá de 2017 vou mandar mensagem pra ele pra confirmar como não tinha ninguém no Amapá e eu só tinha ele eu botei ele tá com bandeira do Brasil tá tudo ok vou confirmar mas até agora ele é do Amapá aí primeiro lugar 248 mil Jonathan Punk conhece o Jonathan Punk? conheço cara eu vi essa tag em algum lugar há uns tempos atrás se eu não tô enganado deve tá no Caçador de Conquistas vai então tamo aí então já vamos mandar um salve pra ele aí ó vamos ver se ele tem algum amigo que joga também pra entrar aqui você tá sozinho no ranking salve o Jonathan tamo junto vamos ver o próximo do Amapá a gente vai pra onde? Pará cara Pará tem mais gente é que como eu quis soltar isso aqui rápido no próximo mês eu acho que vai dar uma polvoada mas Pará atualmente tem Sargento Roque eu acho que tem mais um eu não lembro dele o nome mas tem mais um então Sargento Roque foi a academia junto com o Emerson ele é dono do Nós Nerds então Sargento Roque tá aí bandeirinha, bandeirinha estranha tá ali bandeira parece sei lá de outro país tá ali do Pará Sargento mora no Belém do Pará então tá aí ele é o canal Nós Nerds vou mandar o link pra ele ver ele deve conhecer bastante gente do Pará então lembra galera conhece alguém do Pará Pará é grande né bota a bandeira do Brasil Gamertag o estado bota a bandeira do Brasil Gamertag e manda pra mim ou manda escreve aqui embaixo no vídeo que eu dou uma olhada no TA e a do som próximo estado é grande esse também né cara palmas pra Tancotins essa não foi boa não você não merece só palmas cara você merece um Tocantins inteiro puta pariu olha as piadas aí sem graça cara Tocantins tá aí esse cara tá lá no era no Caçadores que ele tá? tá no Caçadores né? tá no Caçadores ele nem colocou uma Gamertag personalizada ele usa aquelas que a Microsoft dava automaticamente eu não sei cara eu vou confirmar esse maluco acho que ele botou lá no grupo do Caçadores então mês que vem a gente vai bater esse martelo com ele essa bandeira de Tocantins então tá aí vamos confirmar ele mas se ele botou escrito a gente não é pai e mãe de ninguém não hein galera então se tiver errado mês que vem a gente coloca o cara no lugar certo vamos pro próximo aí Sergipe esse eu acho mais difícil encontrar play cara eu não conheço ninguém de Sergipe mas vamos lá a bandeirinha de Sergipe parece ser dos Estados Unidos modificada sim o Lanzix eu conheço cara eu conheço o Lanzix a gente conhece ó o ratio alto né o ratio alto dois pontos tal né tá aí o Lanzix tá sozinho ele é da galera lá do DK 2017 também tá com o bandeira do Brasil o Lanzix tá no Xbox no bio com com o Sergipe então tá aí Sergipe gostei né maneiro você sabe qual que é o sonho de todo carro ih lá vem não Sergipe tá volta agora o último estado o estado agora vai dar merda galera agora o último estado tá faltando aqui é eu fiz o top 30 começo pelo 21 ao 30 depois 11 ao 20 depois o primeiro ao décimo vamos de trás pra frente ou de frente pra trás pode ser de trás pra frente hein né que daí deixa a surpresa né é o melhor sempre melhor tem que ficar pro final cara São Paulo aí vamos lá né top 30 em São Paulo deixa eu subir com a câmera aí bandeirinha de São Paulo só dá aquela apagada mesmo não precisa subir não deixa só tira só tira vamos esconder aqui no meio aqui dá pra ficar aqui dá pra você ficar aqui do ladinho aqui também abaixo da bandeira aí ó no próximo eu vou botar a bandeira um dia eu vou estar aí cara um dia eu vou estar aí não sei quando não sei se ainda vou estar vivo mas quem sabe não vou estar sendo mencionado então vamos lá cara 30 no lugar o Rubens Jr. 21 ele tá no meu grupo gente boa troca as ideias Rubens tá no cançadores também tá no cançadores então tá aí o Rubens aí sabe Rubens gente boa eu dei a ideia de fazer a análise de Gamertag ele falou faz da minha então se eu abrir isso aí eu já faço a dele show de bola ele tava vindo podcast né vamos ver uma data futura aí é caralho já tô rindo aqui vai cara o 20 de São Paulo foi fogo cara eu olhei o top 150 brotou São Paulo pra caramba eu tenho mais de 50 de São Paulo eu acho que mês que vem vai ser um top 50 de São Paulo a gente vai ver isso aí com calma vamos com calma vamos com calma vamos ver cara se você quer um top 50 do seu estado que tenha 50 pessoas escreve aqui embaixo bota ó a minha Gamertag é tal eu sou de São Paulo eu voto no top 50 aí então se vocês quiserem escreve aí eu tô fazendo top 30 quer fazer um top 40 entendeu então bota aí 029 aí o Von Hells aí cara mandei a mensagem pra ele ele falou que tava na Austrália e voltou pra São Paulo tem dois meses então entra em São Paulo mandei a mensagem pra ele gente boa pô ele tem que meter uma Gamertag ali meteu uma picture ali do Senna respeito o máximo Senna top respeito o máximo conhece ele? não né? eu conheço só de tag nunca troquei ideia mas já conhecia vamos ver cara o 28º lugar o Max é um de life né o Max Modalmoth antiga Gamertag Max Modalmoth né ele faz lives na Trovo e no YouTube não sei mais aonde mas em algum lugar cara ele gosta de fechar jogos difíceis é roguelike pixel art coisas assim mais cabulosos ele é aquele cara que senta milzão sacou? faz lives agora tá se metendo também ele e fecha pelo que eu lembro pelo que eu acompanhava ele também fez parte da academia quando eu assistia ele sempre fechava em live você sentava lá e tava na live lá fechando aquele jogo brutal ele joga muita coisa cabuloso ele tá jogando NFT também agora eu acho que é pra fazer uma renda extra e tal então tamo junto mas tá na Xbox aí acho também Plus 3 também ele tá dando uma arranhada então tá aí salvo Max ele já veio no podcast então salvo duplo pra ele cara o 27 o Fox né e Tokiri né falou falaram pra falaram pra mim que ele nunca mostrou o host em nenhum lugar e tal mas no meu podcast mostrou muita gente boa cara deu várias risadas e tal ele gosta de jogar jogos antigos pô muita gente boa mesmo o Fox cara eu de vez em quando aparece no canal dele mas deveria aparecer mais vou até deixar isso aqui ao vivo pra ele pegar maneiríssimo o Fox tamo junto aí Fox pô tu tá perto do 26º caralho passa aí a briga é boa né tudo perto a competição tudo perto né quem explodir cara quem explodir 30 mil você já vai dentro passa 25 o 24 tá um pouco mais mas passa 25 o 26º o dog lá ele está lá no caçadores falou que ele é de São Paulo e eu mandei mensagem pra ele e ele confirmou que é de São Paulo então ele está aí está aí o Douglas não conheço ele então vou mandar o vídeo pra ele um salve aí escreve aí embaixo se você tiver algum amigo de São Paulo escreva aí embaixo lembra bandeira do Brasil no Trust Image e Gamertag se você escrever o nome de alguém aqui embaixo sem estado sem Gamertag aí fica complicado é Gamertag e estado beleza vamos lá 25º o ignorante o Marcão o L Coisa de Ignorante ele é da Academia de Cracudos o Fukuda Doug Neal ele eu o Dotem que é do Rio Grande do Sul todo mundo é de RN todo mundo é do Bond aí do Gamescore então ele é um deles aí massa cara eu acho que ele deu uma desanimada com o Gamescore que ele perdeu um parente eu não sei direito a história tô só falando rápido aqui mas ele é um maluco porra nota 10 aí muita gente boa ele já veio no meu no meu podcast com a galera do Academia do Gamescore então salve aí Marcão tamo junto eu acho que ele tá com tanto jogo parado que ele parou em 600 mil que quando ele pegar ele vai pular pra 700 assim num estalo vai ser rápido ele deve ter uns 100 jogos assim pra explodir então tamo junto Marcão cara vulgo bala eu não sei se é se a foto ali da picture é o filho dele ou se é ele entendeu a conta dele tem mais de 10 anos no Xbox então eu não sei não conheço mandei mensagem ele escreveu sou de São Paulo falou até a cidade então salvo vulgo bala vou te mandar mensagem aí se você tiver ouvindo isso aqui escreve aí se é seu filho se é você tamo junto conhece vulgo bala não não conheço eu conheço outro outro cara que tem bala na tag mas não é isso aí mas tamo junto aí vulgo bala cara o IP slasher perguntou pra mim onde é que era o rank expliquei pra ele que é no youtube então ele tá aí ele é de São Paulo ele me respondeu ele tá entre o top 150 ele tá vou ver se mês que vem eu consigo subir até o 300 do game score é muita gente galera eu vou perguntando vou confirmando se você tá vendo esse vídeo aqui escreve sua gamertag e seu estado ali embaixo que eu coloco você automaticamente se você tiver a bandeira do Trashim do BR conhece o IP o IP não conhecia deixa eu ver dessa página aqui eu conheço o Rubens Von Hells o Max o Fox e isso o IP o IP o IP o IP 23 e o próximo o Fergus McDuck também não conhecia cara o Fergus McDuck é um dos caras que tá fazendo mais games correndo também tá subindo rápido aí então consequentemente alguém vai ver ele com 700 mil em curto tempo então tá aí tô fazendo mandei mensagem pra ele me respondeu São Paulo então tá aí cara grande maioria de que eu mandei entre os 50 e os 150 foi São Paulo então tá tudo aparecendo aqui então eu tô botando aqui tanto é que eu abri um top 30 maneiro cara o 21 também mesma coisa mandei mensagem o cara respondeu olha como é que é perto cara o 22 o 23 é é pouquíssimo G do 24 entendeu 25 então isso aqui daqui a um mês com certeza vai mudar tudo aqui talvez o my name entre ali embaixo ali então pô a briga em São Paulo é boa vamos ver eu já ouvi história aí que falaram que alguém que tá no Nordeste é do São Paulo então já vou trazer o cara pra São Paulo então talvez você anda mais ainda então vamos ver vamos ver vamos confirmar as coisas se a galera quiser escreve aí embaixo top 40 top 50 escreve eu vou botar um limite de 50 senão o vídeo vai ficar 100 horas galera já tá grande acho que o vídeo vai pular de 2 horas vamos lá top 20 já falei vamos pro 20 a gente já conhece mais gente aí não deixa eu dar uma olhada aqui por cima cara o do 777 joga um ano eu só conheço três três pessoas do 20 o do eu mandei a mesma mensagem mandei mensagem ele avisou mas eu conheço ele assim ele joga com alguns amigos incomuns lá do Antônio Adilso do Slay e tal então tá aí o do joga bastante ele tem canal no YouTube joga Playstation também cara o senhor Chico é da Academia dos Cracudos do Game Escolar é eu ele o Marcão o Doug Neil o Diego Palma tá tudo aí o senhor Chico sabe ele veio também no podcast você não conhece esse né também não não também não o John 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 mandei mensagem pra ele ele falou que é de São Paulo falou a cidade também já entrou aí no top 18 não conheço ele então salve e vou mandar o vídeo pra ele tá aqui embaixo tamo junto cara o 17 o Noblanks mesmo esquema mandei mensagem falou São Paulo puf entrou aqui olha como é que é tudo pertinho 30 40 42 82 até que 82 deu um pulinho né mas tá aí ó tá subindo o número né tá aí cara o 16 Rodrigo Ontos Rodrigo Ontos né também mandei mensagem falou que é de São Paulo eu não conheço mas eu acho que tem uma galera que conhece ele conhece ele marca ele aí conhece ele mano não não Roberto Brito mandei mensagem também ó 7 mil esse maluco acho que vai pular pra 800 mil aí ele já me passou o GameScore ontem então ele tá subindo rápido acho que ele vai chegar 800 mil 900 mil então você próxima vez talvez você vai você vai ver ele na primeira página ele tá subindo rápido então tamo aí Roberto Brito o Danilo Lover é que será aquele Danilo AXE Danilo ele tá em grupos aí que eu tô acho que ele tá lá no não lembro tá no Caçadores tá nos grupos da vida antigamente era Danilo ponto ex executado AXE agora é o Danilo Lover AXE tá que é 29 eu acho que ele tá fazendo um ponto legal tá subindo legal a gente tá na minha frente aí vamos ver tá subindo vamos ver como é que ele vai subir aí nos próximos meses The Strip Set me falaram que ele é de São Paulo mandei mensagem ele confirmou e na Gamertag dele tá São Paulo também então já entrou em São Paulo aí ó The Strip não conheço escreve aí embaixo o The Strip ele tá no Caçadores lá se eu não me engano é Messias o nome dele eu já joguei com ele quando ele usava a outra tag será que ele respondeu lá no Facebook que eu não vi depois a gente confirma isso aí não sei tem que dar uma olhada lá tá bom o Vitor Souza 6666 mandei mensagem pra ele ele falou que é de São Paulo então tá aí ó salve Vitor games com a altíssima 750 mil então estamos juntos aí ele tá aí cara 11º lugar fala aí eu não tenho muito falar porque eu não conheço o cara mas é o André Flash 83 né 782 mil 11º eu particularmente não tenho o que fazer porque eu só conheço algumas histórias aí mas eu não nunca cheguei a conversar nem jogar com ele é eu vou deixar só assim tá bom vamos pro próximo aí cara agora é o top 10 de São Paulo hein bora top 10 de São Paulo vamos ver quem que é os figuras aí eita caralho top 10 aí deixa eu subir aí agora o quadradinho que aqui tá meio diferente o quadrado galera top 10 de São Paulo hein agora vem os brabo aí vou tirar a minha top 10 de São Paulo aí vamos lá uma galera gente boa aí que eu conheço aí a grande maioria eu conheço então vamos começar aí cara o Paulo Augusto 81 tá lá no Zurg Galaxy aqui lá no grupo do Evander que é lá de Pernambuco cara gente boa demais sub do meu canal já trocamos uma ideia boa aí de vez em quando aí ele é do Gamescore ele gosta do do 1000 Gzão assim de vez em quando assim de vez em sempre né ele tá aí cara gente boa demais tal chamei o podcast ele meio tímido né e tal mas um dia eu consigo trazer ele aqui vamos fazer isso aí acontecer o G3 já e aí eu mandei mensagem ele falou que ele é de São Paulo tá aí 850 quase 850 mil de Gamescore é legal ver isso aí de São Paulo muito Gamescore falta a galera top 10 então tá aí conhece o G3 já e aí não eu não conheço esse não né cara 8º lugar o Salatiel JRBR Salatiel pra quem não conhece é o Sala ele é do canal AMX Gameplays e AMX lá normal ele tem 3 canais agora do YouTube cara monstro do Gamescore aí ele deu uma limpada no 1360 2021 fechou mais de 40 jogos de 1360 e uns chatos tá limpando a game até tá subindo a porcentagem dele tá mil zezão cara amigão gente boa vamos mandar esse vídeo pra cá ele deve abrir em live vendo então tamo junto aí o Salatiel o Sala conhece né trocou ideia né não conheceu o Sala ele também tá brincando ele provavelmente não me conhece mas eu sempre acompanho ele ele joga aí com os moleque que eu conheço a gente troca ideia é massa e o Sala tem umas frases épicas aí também que a galera gosta de falar de vez em quando jogando lá com o que é lá o Xablau até o meu G Xablau Xablau cara vamos lá vamos pro próximo cara Dognew Dognew é o cara que uniu a academia do game escolar juntou todo mundo e agora sim King of Fighters é o único cara do Brasil que fechou todos os The King of Fighters vou deixar essa frase aqui ele vai ver isso e vou pedir pra ele escrever aqui embaixo pra galera ver que ele é cara Dognew pra mim depois que eu conheci o Dognew é o ser humano ele tem 3 filhos ele briga na justiça por eles e cara ele ama os filhos dele e eu aprendi a ser mais homem porque eu conheci esse maluco eu gosto de falar isso toda vez que ele tá comigo e tal ele já veio aqui na academia dos Krakuzos que a gente fez na academia do Gamescore ele já veio num table que a gente tava falando de Gamescore e foi nota 10 semana eu tava fazendo a boa sequela do Mortal Kombat 9 então eu só tenho cara palavras boas sobre o Dognew tamo junto Dog conhece ele não né mas cara ele falou conheço ele a gente trocou ideia recentemente a gente conversou um pouco ali foi no chat do último podcast a gente acabou trocando uma ideia cara ele falou pra mim que vai tentar fazer um milhão e vai tentar ser o primeiro a fechar todos o The King of Fighters quando saiu novo então ele vai tentar ser o primeiro do mundo top nossa top demais vamos ver isso aí sexto lugar com você sexto lugar cara o Fatal Force Act X 934.000 pra quem não sabe o Fatal Force ele tem outra gamertag que teve problemas é do André Dante o nome dele é André Dante eu não tenho problema com o cara nunca tive eu gosto dele ele já jogou comigo já ajudei ele ele já me ajudou pra mim ele sempre foi um cara tranquilo mas ele tem cara que já teve problema com ele e ele já teve um problema com uma outra conta vamos lá quinto lugar Eric Souza 76 cara esse maluco é um dos caras mais antigos do Xbox é isso mesmo que vocês estão ouvindo e eu acho que ele tem 15 anos de live é isso aí que vocês ouviram mesmo cara ele já veio no meu podcast um maluco muito gente boa de São Paulo eu acho que ele já trabalhou no Canadá eu não lembro da história tem tanto tempo que ele passou mas cara nota 10 ele pontuação com ele Gamescore sai explodindo tudo aí também vai bater um milhão aí no próximo vídeo ele deve ter um milhão na conta então tamo junto aí Eric Souza esse você não conhece não quase ninguém conhece não não conhecia apesar de 15 anos de live eu nunca conhecia é bizarro né cara o Leiva BR ele era outra conta não é mesmo você sabe qual você já vai falar né mas ele também é da galera é os 10 lá que tão na academia do Gamescore lá você vê que é só os malucos de tá lá brabo lá cara cara eu tenho ele no celular no zap ele bota uns status fazendo kickboxer umas voadoras lá umas parada muito louca lá muito maneiro Leiva BR a galera brincando chama ele de Sasuke do Naruto a galera da academia lá de vez em quando chama de Naruto é uma brincadeira que a gente faz com ele mas muita gente boa cara ele tá aí o Leiva Zão fez um milhão ontem e ontem então parabéns chegou mais um milionário o BR tá crescendo os milionários do BR a gente vai povoar isso aí e aí conhece o Leiva o Sasuke a história é essa conhece o Sasuke o Sasuke tá no caçadores lá acho que ele ainda tá no grupo do zap só que não tá mais como o Sasuke se eu não me engano e eu já falei pros caras uma vez eu já tive uma treta com o Sasuke a gente não a gente chegou a ter uma discussão ali um desentendimento e tal que não veio ao caso porque já é passado mas foi só uma vez também e foi coisa boa hoje em dia se ele não estiver lá no grupo do facebook o Leiva entra lá já tá liberado lá só seguir as regras agora a gente vai tentar unir a comunidade de GameCore não, mas eu acredito que ele tá assim ele só não deve interagir muito mas eu acredito que ele tá assim então tamo junto terceiro lugar é contigo terceiro lugar deixa eu dar uma olhada aqui cadê pô Diego eu não conheço muito o Diego a gente acho que nunca trocou ideia mas eu eu sempre acompanhei ele aí vi ele fazendo os Gamerscore de vez em quando vou lá assistir o canal dele lá o boteco do Diego que ele chama a galera pra trocar uma ideia enquanto ele tá tomando todos e ficando mamadão mas engraçado eu gosto do Diego Diego eu não sabia que ele realmente era o Diego até ver ele na BGS em 2019 daí eu vi esse cara realmente é o Diego cara segundo lugar aí seu continho cara esse maluco aí é a estrela do Xbox ele fica como eu falo isso é a estrela do Xbox eu gostei dele de graça eu joguei com ele Star Wars Battlefront com o Emerson também 1 salva do Frontinho não era? eu, você Secoutinho nem lembro o que mais uma galera não lembro eu não lembro de ter jogado com o Secoutinho ou 1 na real não jogou com ele não? não com ele eu joguei Fifinha joguei Fifinha com ele e o Cacau então eu não acho que foi com você não foi uma galera ah o Sparrow o Sparrow foi com ele ah não lembro quem foi uma galera pô foram 6 assim toda vez então o Secoutinho aí cara me ajudou não bate o Secoutinho é o radialista ele é amigo da galera de RN de muita gente aí da galera de Games Coral joga pra caramba também cara ele faz todos os artifacts não tem que ele joga os artifacts todos milzão maioria ele tem na conta dele explode milzão assim muita gente boa então calma aí o Secoutinho toma um grande abraço estrela da Xbox um abraço cara primeiro lugar é da mesma galera lá dos 10 que eu te falei que é o da galera lá da academia da Gamescore cara o Psycho Alemão muito gente boa cara ele já veio no meu podcast sozinho veio junto também com a galera da academia do Gamescore ele não tinha um milhão quando ele veio já tá com um milhão 270 cara tá explodindo sobe muito saiu o ranking aí do ano 2021 ele era um dos primeiros BR lá na lista lá ó então ó pra você ver aí o poder do cara cara foi pai eu não sei se é filho ou filha não sei a galera aí não lembro então talvez vai diminuir um pouco a jogatina dele aí em 2022 mas cara quando ele tem tempo ele mete um milzão essa é a parada dele ele abre e mete e ó e Dark Souls tá milzão lá remaster tá milzão lá o lance dele ele é milzão eu vejo muito em grupo também ele tirando dúvida ajudando cara maluco gente boa pacas aí e tal tá nos der lá que a gente tá lá que a galera gosta de Gamescore aí então um salvezão pro Seca Alemão é a briga dele ali é boa tem uma galera ali fazendo ponto pra caralho se ele dormir eu vou passar por cima dele mas ele até agora tá aí com a coroa aí de São Paulo aí um milhão e duzentos e setenta muito top mesmo tamo junto é cem mil né pro Seca Outinho ali é mas se der uma bobeadinha um mês sem jogar mete sessenta mil no outro mete trinta no outro mete quarenta já vai aí começa né cara isso aí galera ó vou bater na tecla de novo com vocês se vocês querem um top vinte aí um top trinta do seu estado tem que seguir as regras né vou botar a regra aí na tela se você não pegou a regra tá aí bem grande aí então pô tem que tem que ter que botar a bandeira do Brasil no Trust Image eu botei meu print aí ó você clica na minha foto clica na sua se você tiver logado vai abrir uma abinha na direita site setes desce tudo região setes Brasil simples assim se você tá vendo esse vídeo é pelo youtube coloca sua gamertag aqui embaixo e seu estado do lado lembra disso gamertag estado senão não vai entrar no game no game score aqui dos estados entendeu é simples assim cara se você tá no Trust Image e não tem tracking do Trust Image você não vai entrar em nenhum ranking aqui infelizmente a gente não vai botar pessoas que o Trust Image não considera que tá pra botar e não sou eu que tô julgando nada é o Trust Image entendeu então simples assim tem algum amigo do seu estado que tá jogando tem 1000G manda porque tem estado que nem tem em game score eu vou passar os 5 estados aqui que a gente não conseguiu Alagoas Mato Grosso Piauí Rondônia e Roraima vai tá escrito aqui embaixo no Youtube os estados que eu não encontrei ninguém então se você tem algum amigo desse estado manda a gamertag que ele já entra em primeiro lugar pô o cara já leva a coroa então pede pra ele entrar no Trust Image é simples isso não vou repetir mais porque o vídeo tá longo pra caramba vou ter que juntar porque faltou luz mas é isso aí galera pedidos pô mano faz top 10 do Rachel top 20 do Rachel faz top 10 da galera que mora fora do Brasil isso aí me pediram então escreve aqui embaixo o que você quer entendeu pô quero aí um top 10 de tal eu vou dar uma analisada agora não vem com um top 10 com menos o cara que aí fudeu não dá mas manda aqui uma ideia que se você tiver alguma ideia manda eu tô lendo depois dos Bandeiras talvez eu faça um outro vídeo de alguma coisa entendeu então a gente monta aí e ver e agradecer o Emerson aí ó o grupo dele vai estar aqui embaixo entendeu a gamertag dele também vou ver se eu boto aqui embaixo ele tá tentando entrar ele no top 30 aí de São Paulo eu devo subir pra 40 50 ele já vai tá no próximo vídeo aí mês que vem é uma meta ambiciosa né mês que vem outro convidado aqui comigo hein galera então todo mês vai ter uma pessoa diferente pra gente falar desse rank aí beleza tamo junto show de bola tamo juntíssimos mano então isso aí quer deixar uma frase aí alguma coisa não só lembrar a galera aí igual eu falei no começo o caçador antigamente tinha uma política de banho permanente se você já esteve lá saiu por algum motivo assim de treta alguma coisa tá querendo voltar ou já pensou em voltar ou se você não é membro entra lá manda um pedido e caso você já foi desses que baniu manda uma mensagem pra gente lá a gente vai trocar uma ideia e a galera tá convidada a conhecer o grupo aí caçadores de xbox caçadores de conquistas lá no facebook quem quiser voltar volta aí também quem quiser eventualmente me conhecer também tem minha gamertag aí my name is not gamertag com png tá aqui embaixo também tamo junto aí é isso aí galera então vamos finalizar aí obrigado a todo mundo que ficou até o final aí então esse vídeo tá no youtube eu vou separar por estados lá pra que se você quiser clicar porque o vídeo vai ser longo hein galera então é isso aí fechou valeu galera fui é isso aí é isso aí Obrigado.